Bom, acho que podemos dar início a nossas atividades, lembrando que nós estamos dentro dos grandes projetos de colaboração internacional da ciência brasileira, recebi instruções expressas do presidente que eu tenho que observar, muito cuidado a questão do horário, porque ontem as pessoas acabaram saindo bastante tarde daqui, mas nem por isso... Vamos abortar qualquer tipo de discussão que seja importante, o tema que está sendo tratado. Eu passaria a palavra ao professor Elcio Abdalla, que vai falar de Vario Acoustic Oscillations e Neutron Gas Observation, Bingo. Por favor. Obrigado. Obrigado. Posso começar? Então, é o par dos sussurros do universo que nós gostaríamos de observar através desse projeto Bingo. que vai dar a oportunidade de olhar para a seguinte configuração de universo. Eu vou supor que isso seja conhecido, que o universo tem, digamos, tem 5% aproximadamente de coisas que a gente vê. Quer dizer, isso aqui, isso aqui é pouco. Na verdade, os elementos pesados correspondem a três partes em 10 mil do universo, mas nós temos ainda objetos observáveis, estrelas, hidrogênio, hédio. E, no conjunto, este é o descrito pelo modelo estándar e é o modelo estándar que está muito bem comprovado pela física das partículas alimentares, por exemplo. No entanto, em cosmologia, nós sabemos hoje que isso corresponde apenas a 5% do universo e nós temos 25% de matéria escura, quer dizer, um objeto é um líquido transparente, basicamente é isso, na verdade, matéria escura é algo errôneo, isso deveria ser um líquido transparente. E algo ainda mais estranho, que é a tal de energia escura, que não sabemos se é uma energia ou não, ou que esses nomes são nomes fantasia, e essa tal de energia escura, que corresponde a 70% do universo, na verdade, ela faz com que o universo expanda aceleradamente. E nós não sabemos mais nada sobre esse imenso potencial energético que nós temos no universo. O que é essa energia escura? Bom, nós não sabemos, temos dados de supernovas, supernovas tipo 1A, que são muito bem definidas, então a relação distância e velocidade é muito bem conhecida, elas apontam para uma quantidade de energia escura da ordem de 73% do universo, observações da estrutura em larga escala e, principalmente, observações da radiação cósmica de fundo, que tem um número muito parecido, 68%, indicando, está aqui, indicando que o universo, de fato, tem, certamente, dois terços de sua constituição dada por essa energia escura. Das equações de Friedman, isso só é compatível com algum objeto que tenha uma pressão negativa, há vários candidatos, esse aqui é o candidato central, mas, de novo, não sabemos o que ele identifica, o mesmo, na verdade, da matéria escura. A matéria escura foi evidenciada de maneira, portanto, simplista ainda, quase 100 anos atrás, em 1937, pelo Botswick, que, olhando para curvas de rotação, ele intuiu que, basicamente intuiu, que a matéria escura era 10 vezes mais comum que a matéria bariônica, por muitos anos, mas, de novo, de CMB e de estruturas, etc., nós, hoje, sabemos que a matéria escura é bastante presente. Os candidatos também foram uma lista muito grande, não vale a pena nem olhar em detalhe para eles e nenhum realmente se destacou ou não há qualquer observação que indique alguma preferência para algum deles. O que pode ocorrer é que eles tenham uma troca energética entre eles. Isso é possível, se isso for possível, há indicações muito leves e isso seria uma boa descrição dessa parte escura do universo. A questão é o que fazer, na verdade, algumas observações do fator H em distâncias muito grandes, elas podem indicar alguma evidência de interação, mas muito leve. 1,8 sigma é praticamente nada. Há várias experiências para se olhar a parte escura no universo. Nós, basicamente, estamos olhando nesse projeto aqui entre Z igual a 0,3 e 0,5, parece muito pouco, mas, na verdade, corresponde a, basicamente, metade do universo, a metade mais próxima. Metade da vida, basicamente. Há outras propostas de ir muito mais atrás, das quais eu vou falar mais adiante, que são igualmente importantes e que vão dar informações suplementares. A maneira como nós queremos observar é, de fato, na formação de grandes estruturas. Quando, no início do universo, o bárions e fótons estavam acoplados, formavam-se grandes estruturas. Essas são as ondas. Ondas do mar são assim, é um balanço entre interação e inércia. E nesse balanço entre interação e inércia, ele se deu até o momento em que, digamos, alguém apagou a gravitação, no caso das ondas de mar. Mas, no caso das oscilações de bárions, chegou um ponto em que bárions e fótons se desacoplaram, então a onda ficou lá formada. Ela tem um tamanho muito bem definido pelas observações de CNB, 149 megaparsecs, que são qualquer coisa como meio bilhão de anos-luz e, portanto, elas formam uma régua padrão do universo, que é, basicamente, o que nós queremos observar para fixar as constantes cosmológicas. O imprint dessas oscilações é algo visto no espectro de potência muito leve, mas, que é, basicamente, conhecido. Então, são imprints realmente muito pequenos. Aqui, até eles estão exageradamente grandes nesse diagrama, mas são imprints muito pequenos e podem ser observados com absoluta certeza e dão informação sobre essa estrutura do universo. Eles, basicamente, foram vistos no óptico e nós queremos vê-los no rádio, onde não tem, basicamente, observação. E, de fato, por que rádio? Porque o marcador que nós conhecemos e podemos observar diretamente é o hidrogênio. E o hidrogênio tem algo muito interessante, que é a estrutura hiperfina, a estrutura hiperfina do hidrogênio. O estado 1S, ele tem um split de 10 a menos 6 elétron-volts e emite uma radiação de 21 centímetros e essa é a radiação mais comum no universo. E, daí, a ideia deste radiotelescópio para observar essa linha de 21 centímetros. Então, o que é o bingo? Bom, o bingo, eu acho que é um mau nome, mas agora é difícil de mudar. PAO for Integrated Neutral Gas Observation. É uma sigla para esse nome. Então, nós vamos observar a quantidade pela intensidade da linha de 21 centímetros, que é muito difícil de se medir. Nós vamos observar essa linha e, pela intensidade, vamos dizer, quanto de matéria, claro, quanto de matéria bariônica, supondo-se... Tem que ficar mais bonito, né? Para aparecer na fotografia, não ficar de barriga de fora, né? ... Com essa informação, vamos poder observar a massa de hidrogênio e, também, a massa escura, né? Porque a massa escura, ela segue, com algum bias, a distribuição de vários, né? Por causa da interação gravitacional. Então, nós vamos ter informação sobre essa parte escura do universo. Este radiotelescópio vai olhar para este range de hidrogênio vermelho, 013 a 048, como eu disse, é basicamente metade do universo fornecendo os vínculos para a constante cosmológica. E onde nós vamos colocar este objeto? E, de fato, foi muito difícil de encontrar. Nós revisamos uma larga porção de terra do Uruguai ao norte do Brasil. Escolhemos, por razões técnicas e também outras, essa Serra do Urubu, na Paraíba, que fica no sertão paraibano. Ele opera numa... Essa temperatura do sistema não é a temperatura real, é a temperatura das... Na verdade, da radiação de fundo... Da radiação da planquiana de uma antena, né? Então, se define uma temperatura fake. Essa temperatura de 50 graus Kelvin e, em princípio, para atingir essa temperatura, nós não precisamos retirar o barulho térmico. Então, em princípio, não precisamos de criogenia. Facilita muito, né? Isso ainda não está completamente definido, mas assim que pensa. E vamos precisar de 50 cornetas, essa é a parte, na verdade, mais cara, por incrível que pareça, é um objeto massivo, mas acaba sendo basicamente um terço do custo, apesar de ser uma massa enorme de alumínio. Então, a ciência que nos motivou é essa da observação dessas ondas acústicas, cujo tamanho está definido no espectro de fundo, ou seja, 380 mil anos depois do Big Bang, e observados nessa região. Como essa é uma régua padrão, então nós podemos ter uma geometrização muito bem definida e uma definição clara dos parâmetros cosológicos. Há alguns outros projetos, também vou falar mais adiante. O Bingo, ele vai olhar essa região próxima do universo. Há informações do CDFPS, SDSS, depois, um pouco mais adiante, informações correlatas do Boswell Wiggleset, eles estão aqui nesse projeto chinês, Tianlai, e esse é o projeto canadense, vai olhar um pouquinho mais longe. Tem alguns problemas tecnológicos, como eu disse, fazer essas cornetas com precisão é algo muito caro. Se eu for usiná-las, elas têm um preço absolutamente proibitivo, então há dois projetos concorrentes, um deles fazê-la, que nós já fizemos através de aros de alumínio superpostos, no caso, cada uma delas é da ordem de 100 a 200 mil reais, dependendo de várias questões, até do lucro do fabricante, e outra alternativa é através de uma impressora 3D, que também tem alguns outros problemas. A eletrônica é bastante conhecida, ela não é problemática, agora o RFI é Radio Frequency Interference, que basicamente é o barulho eletromagnético da Terra, é algo muito complicado, tecnicamente, e muito difícil de ser eliminado. Algumas especificações técnicas são o diâmetro do espelho, são dois espelhos de 40 metros, uma resolução de dois terços de arco, a frequência está definida pelo redshift, que é esse intervalo aqui. A temperatura do sistema, na verdade, por enquanto nós conseguimos atingir 60, 70 graus, nós esperamos melhorar, principalmente, a fabricação das cornetas para atingir os 50 graus. Os outros são um pouquinho mais técnicos, eu vou deixar de lado. A área coberta no céu, ela o será através de um objeto fixo, vai varrer os céus com o movimento da Terra. Bom, o RFI, que é a parte mais importante, nós medimos três ou quatro lugares de independência que eu vou descrever aqui, Areirunguá, no Uruguai, é um sítio, na verdade, um dos problemas, que era um sítio militar, então havia alguns problemas políticos também para ir para lá, mas havia algum barulho aqui nessa região, um pouquinho abaixo, essa região de celulares, na verdade, na verdade, a região no local de interesse é razoavelmente limpa, há algum medo de que esses barulhos possam vir através dos secundários. Foi em Cachoeira Paulista, tem um sítio do INPE ali, mas é uma região muito barulhenta, principalmente em vista da rádio, há uma rádio católica no local, cujo barulho eletromagnético é bastante importante, então eliminou essa possibilidade, que seria uma possibilidade, e também o trajeto Rio-São Paulo de avião eliminou essa possibilidade, havia um tráfego bastante importante. Os dois melhores lugares são esse Vão do Gato, perto do Ceará, na Paraíba, perto do Ceará, e Urubu, que fica ao sul de Sousa, no município de Aguiar, na Paraíba, absolutamente limpo, então escolhemos esse local. Na verdade, com o tempo nós aprendemos que a ciência adicional, na verdade, é menos cosmológica e mais astrofísica, é até mais interessante que o interesse primeiro. Tem alguma coisa que é, não vou dizer que é menos importante, mas que é mais standard, mas tem um objeto aqui, que são esses Fast Radial Bursts, que são muito interessantes e que aparentemente nós podemos calcular devido à possibilidade de pinpoint, de definir muito exatamente pulsos pequenos do tempo. Eles foram o primeiro detetados em 2007, são esses pequenos pulsos, no começo eles foram chamados de Lorimer Bursts, milissegundos até 10 segundos, eles são bastante bem definidos e a intensidade é imensa. Então o que se pensou no início, que eles tivessem causa até terrestre, alguém que estava cozinhando micro-ondas abriu e veio alguma coisa. Aí depois olhando mais detalhadamente para o espectro, eles viram que nesse trem de ondas havia um retardamento de partes da onda, de algumas frequências, que era importante o suficiente para dizer que eles passaram por uma massa intergaláctica muito importante, então eles vêm de muito longe. E vindo de muito longe, isso indica uma das duas coisas. Ou eles são unidirecionais, e nesse caso eles são frequentes demais, foram observados 20 nessas condições, então haveria uma quantidade muito grande, enormemente grande desses objetos, para que a gente observasse uma parte em 360 graus quadrados, ao quadrado. Ou eles são isotrópicos e nesse caso a intensidade deles corresponde ao que há de mais energético no universo. Acho que a intensidade que foi estimada é com uma coisa como 10 a 38 Kelvin, ou coisa desse tipo, posso estar errado no número. Houve 20 casos, 10 deles foram do mesmo local, e os outros 10 foram aleatórios. Agora, periodicidade não se sabe. A eletrônica, como eu disse, é muito simples, até eu posso entender. O que é muito difícil de se tirar é o foreground, porque a quantidade de contaminação é 5 ordens de magnitude, maior do que o sinal. Eu também não sou especialista nisso, mas as pessoas que eu conversei, tem um grupo grande construindo a pipeline, eles afirmam que isto é possível com as técnicas computacionais de hoje. O objeto tem mais ou menos esse formato, com sinal vindo do espaço, batendo num espelho, levando ao outro e aqui para as cornetas. Algo desse tipo, e nós aproveitamos aqui o terreno para construir algo razoavelmente simples, sem muito gasto de estrutura. Essas são as cornetas, elas são construídas com esses perfis, eu aprendi que isso se chama estrudar, que é colocar um alumínio num lugar, ele derrete e sai com o formato. Esse formato, ele é moldado também numa ferramenta especial, formando esses arcos e formando esses objetos com o formato aqui. Esse é o protótipo já construído. Então, existe até um ganho tecnológico, essa companhia aqui, isso aqui é uma companhia em São José dos Campos, que produz objetos para Embraer, basicamente, e eles são especializados em fazer coisas especiais. Eles mostraram ali, então, qualquer coisa que seja difícil, eles fazem. Em particular, por oito meses eles trabalharam nesse projeto, porque depende do alumínio encontrado, etc. Outros projetos que existem e que são ou concorrentes ou complementares. Temos o MERCAT, que é essa série de objetos na África do Sul. O CHIME, no Canadá, que é muito similar, mas é baseado numa antena cilíndrica, que já observou um. Esse já está construído, já estão adiantados, já observaram um fast radio burst, há pouco tempo. Fast, na China, que é um objeto enorme, de 500 metros de quilômetro. E o SKA, que é talvez o mais importante, mas não antes de 2022, que é essa série enorme de radiotelescópicos, radiotelescópios ferometristas. Observa, mas, enfim, nunca considerei esse caso, não sei mais nada. O nosso consórcio é Brasil, havia Uruguai, o Uruguai saiu, hoje é Brasil, Inglaterra, Suíça, França, China, e África do Sul também entrou no projeto. No Brasil, nós temos um grupo, razoavelmente, esse grupo já mudou um pouco, mas, na USP, são entre estudantes e pós-docs, nós temos ainda 15 pessoas aqui. Esse é um pós-doc senior, uma engenheira, dois professores. No INPE, nós temos um grupo bastante grande, entre professores, funcionários, funcionários são, na verdade, engenheiros e técnicos, e quatro ou cinco estudantes. Temos um grupo na Paraíba. Temos um grupo grande no Reino Unido, principalmente locado em Manchester, mas em outros lugares também. Na Suíça, eles são bastante técnicos, essas duas pessoas desenvolveram o software para o Pipeline, e esse senhor é um engenheiro, que é um especialista mundial em RFI. Temos ainda a França, que está encarregada da ótica, China, onde deu um trabalho teórico, e a África do Sul, que está fazendo forecast para o projeto. Então, nós temos essa colaboração. O funding, o gasto total entre pessoal, tudo, isso é difícil de estimar, porque depende do nosso tempo, etc. Eu estimei em 10 milhões de dólares, incluindo salários, essas coisas. O custo de capital, R$ 5 milhões. A FAPESP está nos dando R$ 3,7 milhões de reais. R$ 3,4 milhões. Existe uma... A China está providenciando alguma coisa, que eu não sei quanto, entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão de dólares. O Reino Unido... Deu pouco dinheiro até agora, mas há dois pedidos que estão colocados. Há alguma promessa do governo local da Paraíba de complementar esses gastos, de modo que, em princípio, nós temos, se não o suficiente para o projeto todo, que são as 50 cornetas que se... O ideal, o mínimo, cientificamente relevante, é de 28. Para isso, certamente, nós temos hoje. Eu acho que nós temos, para construir até 35, 40 cornetas, nós temos, então, eu acho que nós podemos fazer o projeto cientificamente relevante, incluindo três locais com instrumentos instrumentos de uma corneta que seriam bastante desejáveis para saber a direção dos Fast Radio Bursts. Um deles, nós vamos usar a corneta inicial. Inclui tudo, isso é uma estimativa. Quando eu fiz a estimativa, eu estimei em cinco anos de projeto. O projeto vai durar mais do que isso. Nós esperamos utilizar essas coisas pelos próximos dez anos, mas a física relevante, ela deveria vir nos próximos cinco anos. Esses são os dois. Na verdade, tem o Wikipedia que está sendo modificado, que está para aparecer. Nós estamos mudando as estruturas de sítios. Há um projeto de divulgação bastante importante, isso é uma regra hoje na FAPESP. Nós temos uma jornalista à disposição que eu acho que é muito útil para aquela coisa que eu tinha dito ao Luiz, que a gente tem que colocar a educação e a divulgação até para questões ligadas à propaganda política, digamos assim. Colocar para os candidatos, para a proposta que nós estamos trazendo alguma coisa que reverte também para as necessidades locais, no caso, por exemplo, já reverte em termos da produção de conhecimento tecnológico, de alguma maneira. E, certamente, de educação, esse projeto de divulgação inclui material para o museu, material para o livro, eles planejam fazer um filme também, contando um pouco de história de astronomia e da física relevante para isso, de modo que eu acho que nós temos alguma coisa a dizer. Não é um projeto caríssimo, é um médio, então acho que temos o suficiente para calcar o que nós temos. Obrigado. Obrigado. Oi, Luiz. Esses 10 milhões incluem parte de sistema de redução, computação, etc., armazenamento, porque... Em princípio, essa é uma estimativa minha. Na verdade, o Brito me pediu uma estimativa do custo total. Isso eu fiz na ponta do lápis, eu não vou jurar, porque eu estimei o tempo que levam de salário que eu ganho com meu colega. Eu digo de infraestrutura computacional, por exemplo. Inclui tudo, inclui tudo. Agora, eu não juro de pé junto por esse número. Os 5 milhões, sim, os 10 não juro. Outra coisa, quando é que você prevê a entrada em funcionamento? Se tudo correr bem, se tudo correr bem, significa, se a gente não encontrar um local no terreno que tem um buraco, a gente tem que repensar, se não houver nenhum corte momentâneo de verbas, etc., a gente pretende começar a construção agora no final do ano e entrar em funcionamento qualquer coisa como um ano depois. Talvez até adiantar um pouquinho, mas um ano depois. Um pouco ambicioso, diria eu, um ano depois. Veja, isso é um wishful thinking, é um teórico falando de um instrumento, mas tudo bem. Finalmente, última vez. Certamente, eu sou ignorante em 95% disso. Só uma última pergunta, você inclui nesse preço total a parte de operação também? A parte de quê? Operação. A operação é muito simples, porque tem uma pessoa lá que é um guarda. Nós vamos retirar os dados, ele não vai ter movimento, então nós temos que ter um acesso simplesmente em alguma intervenção cirúrgica que ocorra, mas em princípio eu não tenho. Chega a rede lá no Vale do Urubu? O meu colega da Federal de Campina Grande, que ele cuida dessas coisas localmente, ele conversou com autoridades locais, significa o prefeito, etc. Então, todos eles prometeram várias coisas. Então, claro que nós dependemos de tudo isso. Em princípio, a fibra ótica, ela não tem um caminho a percorrer muito grande. E isso é a parte essencial. Eletricidade, é claro. Água, nós resolvemos não colocar, porque o construtor disse que se deixar por lá, o ladrão rouba a bomba. Então, vai alguém uma vez por mês levar lá. Então, o local está isolado, lacrado e ponto. Acho que são R$ 10 mil por mês de eletricidade. Fazer uma deferência especial para o nosso presidente, né, de eletricidade. Dores, qual a precisão que você tem na localização da região? Qual o tamanho da região onde vem os Lorimer e o Burse? Isso é difícil de aquilatar, porque nós não sabemos exatamente a distância deles. Em princípio, é uma distância cosmológica. E o feixe, ele tem qualquer coisa como 10 graus. Então, a precisão não é muito grande. Em princípio, nós esperamos, mas isso também é um wishful thinking. Esperamos, segundo cálculos que não são meus, alguma precisão em torno de 3 graus, mas isso também não sei dizer. Peritos regiões do espaço. Lorimer View também. o Lorimer View veio de uma direção, os outros vêm de outras direções, são completamente aleatórios. Na verdade, são 11, onde um é o mesmo, que repetiu várias vezes, e os outros aleatórios. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Nós passamos, então, à segunda apresentação do professor Carlos Morel, por gentileza, que vai falar sobre genômica. Obrigado. Como é que eu passo aqui? Para cá, para cá, né? Testando, o som está bom? O som está funcionando? Esperando a apresentação. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre esse projeto da Fiocruz. Eu fui solicitado a fazer essa apresentação enquanto estava em Recife, no ponto sobre medicina tropical. quando o Paulo Bust me relatou a conversa com o Luiz Davidov e pediu para eu fazer essa apresentação. Primeiro, as bases estratégicas e científicas do projeto e um pouco os desafios científicos tecnológicos sanitários. Primeira coisa, onde que a gente está pisando? Já temos acordos assinados entre a Fiocruz e organizações e indústrias chinesas. O primeiro foi assinado em novembro do ano passado em São Paulo, aproveitando o congresso de hepatites virais entre a presidente Lízia e o diretor-geral do CDC China, Jorge Fugal. O segundo foi assinado esse ano na cidade de Shenzhen, que ainda não conhece, eu aconselharei vivamente uma visita a Shenzhen, acho que ali se tem um pouco a visão do que é a China atual, entre a Fiocruz e as instituições que estão relacionadas abaixo. Essa foi o flagrante da assinatura do primeiro entre a Nízia e o Jorge Gal, na presença do ministro da Saúde do Brasil, Ricardo Barros, e, pois é, e o ministro da Saúde da China. esse segundo foi para um evento bem mais amplo em Shenzhen, na sede de um dos hospitais centenelas, é um dos hospitais mais envolvidos na recepção de pacientes portadores das novas epidemias, e aí, então, foram as quatro organizações que assinaram, o CDC China ficou como observador, não assinou, porque, como órgão do governo, ele não poderia estar assinando. Essa é uma fotografia depois da assinatura, esse monumento é a estrutura do Tirozica, que foi elucidada nesse hospital, pelo grupo do hospital, com base da amostra de um único paciente, um venezuelano, que chegou doente em Hong Kong, e foi para o hospital. Com esse único paciente, eles pegaram e fizeram toda a estrutura. Aqui é o embaixador do Brasil, o cônsul do Brasil, na região mais próxima, Guanzu, esse é o diretor da ZTI, presidente Nízia. Bom, parte científica do projeto. O projeto foi muito centrado em cima do que a gente chama o projeto de Roma Global, vou falar um pouco sobre isso, que foi resultante de uma reunião em Bellagio, no Centro de Estudos da Rockefeller, quando se viu a necessidade de, em vez de ficar correndo atrás para apagar incêndio de epidemias, tentar fazer alguma coisa sobre predição de epidemias, sequenciando em massa os vírus conhecidos e desconhecidos. E, finalmente, também está baseado num trabalho que a gente publicou agora em julho, esse trabalho já deu um trabalho com o amigo e, nessa segunda-feira, chamado Tech Mining for Global Goods, que é um pouco o uso de Big Data para a gente pegar algumas decisões. Bom, essa foi a reunião de Bellagio, por especialistas poucos, acho que 18 pessoas, esse é o Jorge Gal, que é o diretor da CEDC China, você tem aqui pessoas profundamente envolvidas com o projeto de genoma humano, como E-Limp e outros, e esse aqui foi quem coordenou da USAID e fez a convocação. Eu aconselharia dar uma olhada nesse website. Bom, o que é que esse projeto pretende? Esse projeto pretende atacar as zonas, dois tipos de zonas, onde tem muita biodiversidade, onde provavelmente os vírus que vão aparecer estão lá, ou aquelas zonas onde há um contato humano, animal, muito próximo. Por exemplo, os mercados na China. Na China se come qualquer coisa a qualquer hora e se cria qualquer coisa dentro de casa. Mas, por exemplo, você tem episódios como na Tailândia, as pessoas que, eu não acreditei quando vi isso, tem uma indústria de fezes de morcego, que diz que é o melhor adubo. Então, eles colocam os engradados onde os morcegos ficam lá de noite, botam um lençol no chão e amanhã as pessoas vão recoletando e ensacando. Quer dizer, é quase assim, vírus, por favor, salte e me pegue. Então, tem um projeto da USAID que desde 2009 mapeia isso, o projeto chamado PREDICT. Exatamente, então, são essas zonas onde há biodiversidade ou proximidade que a gente vai tentar ver essas coisas. Então, o que é que o projeto visa? Das famílias onde podem sair vírus perigosos, são 111 famílias, 25 dessas famílias são de vírus que podem infectar ou que já infectam, estima-se que há mais de um milhão de vírus desconhecidos que existem em aves e mamíferos, dos quais, esse número aqui, são considerados potenciais agentes epidêmicos. E se faz uma comparação muito interessante com o projeto Genoma Humano que não deu resultado de curto prazo, mas a longo prazo está dando resultado e resultado e resultado. Muita gente diz assim, não, não vamos gastar dinheiro com isso, porque é melhor gastar dinheiro quando a epidemia aparecer. Eu digo, gente, sabe, você tem todo um componente de conhecer o desconhecido. Bom, nesse trabalho que nós fizemos, nós fizemos uma comparação da epidemia de ebola na África do Oeste e a epidemia de zika aqui no Brasil. E foi muito interessante, foi um dos pontos altos desse nosso trabalho. A gente comparou um local onde toda ajuda teve que ir de fora. A Inglaterra tomou conta de Gana, a China tomou conta de Serra Leua, a França tomou conta de Senegal, porque não havia praticamente estrutura local nenhuma para tratar disso. E eu não trouxe que comentar um trabalho, isso foi um trabalho de coautoria de trabalhos científicos. Praticamente zero de trabalhos da região, ao contrário do Brasil, onde foi uma espécie de um show o que a gente fez com a epidemia de zika. A Celina Turk foi uma das dez mais pesquisadoras da Nature e uma das cem da Time por ter associado a microcefalia com a epidemia de zika. Foi uma coisa completamente diferente. Mostrando um pouco como foi importante a preparação. A gente não se preparou para a zika, mas tem uma estrutura hospitalar e uma estrutura de biologia molecular de virologia muito intensa. Bom, o que é que então a gente pode, como é que a gente pode avançar? Um primeiro passo foi montar uma parceria entre a Fiocruz e essas instituições que estão aqui. Nesse projeto que a gente está chamando IDRPC, que trabalha com esses vírus. Basicamente, você não pode, pesquisa e prevenção. A Fiocruz, de um lado, eles colocaram o BGI aqui porque é uma hipótese, eu forço muito para ver se a BGI se instala no Brasil também para facilitar manutenção em tudo. Eu vou entrar nisso mais tarde. Mas são várias instituições aqui na China que foram aquele memorando que a gente assinou. A outra coisa que foi, há duas semanas atrás, veio essa proposta de um centro e é interessante, Luiz, porque está atual a Academia Global que está nesse projeto. Isso foi uma, está sendo uma parceria entre a Chinese e a CadoScience e a Atuais para criar um centro de excelência em Emerging Infected Diseases. E eles já estão pensando em colocar o Brasil, quando ele fala Brasil, no momento é Fiocruz. Eles já vieram duas vezes, a gente, e aí foi muito importante ter o INCT. O INCT foi quem viabilizou a começar, porque, vieram seis pessoas, nós pagamos três, eles pagaram três. Então foi o INCT que deu essa flexibilidade da gente. Começou tudo lá. Bom, então, uma das ideias é montar um centro onde a gente monitore. E eu acabei de recitar agora, chegou a mensagem do Jorge Gal, mostrando que ele agora é parte do grupo que a OMS criou em preparação para epidemias. O novo diretor geral Tedros montou um grupo que é Globo Preparedness e o Jorge Gal é um dos membros. Então, a gente vai ter um... E uma coisa muito interessante também é que eles têm um laboratório P4 de segurança biológica máxima, que a gente não tem nenhum aqui. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu já fui várias vezes nos Estados Unidos, lá na Universidade de Boston, porque o NIH talvez seja o único P4 que está numa universidade e não na área militar, mas aí teve problema com a Câmara de Vereadores local, agora não funcionou direito. Então, essa é uma das possibilidades boas que se você tem um vírus daqueles super perigosos, leve para lá. Bom, as parcerias que estão estabelecidas ou programadas pelo Brasil, Fiocruz, e seguramente a gente está pensando em outras... Uma... Já, assim, está perto de acontecer com o LNCC. Eu faço parte do CTC e a gente já está pensando que os dados que vão sair dos sequenciadores, um dos locais para analisar será o Santos Dumont. Eu tenho o prazer de conhecer há pouco tempo. Pela China, está certo, a gente tem a... Com a Chinese Actual Science, CDC China, vou falar um pouco do PGI e do GenBank, e parcerias internacionais, o Globo Viral, e a FIND, que é a Foundation for Novotiv Diagnóstico, eu faço parte do Conselho Diretor, estou viajando quarta-feira de tarde para lá, o Jorge Gal, acabou de me dizer também que ele aceitou o convite, está indo. É um grupo muito interessante, porque você tem desde um jornalista da Financial Times, o Andrew Jack, você tem três ou quatro indústrias na área de diagnóstico, você tem um pessoal da OMS, então é o pessoal que prepara diagnóstico para as... Quando deu a epola, a OMS praticamente sequestrou a FIND para dar uma saída rápida. isso, quem vai a Xenzen e vê essa sala, você diz, gente, o que é que é isso? 130 sequenciadores trabalhando de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, esse é o andar térreo, fora dessa sala você vê um monte de rapazinho com computador, no segundo andar, eu não vou ter fotografia, no segundo andar tem um super computador, diz que é um dos mais potentes, e no terceiro andar é uma sucessão de freezers menos 90, onde eles estocam sementes que já sequenciaram, a mostra de aves em extinção, eles têm um programa de extinção, e esse programa de extinção é representado pela mamute que eles estão colaborando com a instituição da europeia para fazer expressão de gene de mamute encontrado congelado em híbridos com elefantes. Bom, qual é a ideia? A ideia seria aproveitar o que a Fiocruz tem trabalhado há muito tempo, que é o Centro de Homem Tecnológica e Saúde, já fizemos um investimento de 30 milhões de dólares nesse centro, e só não terminou ainda, você sabe o que é construir na área pública. Duas firmas abriu falência, e uma que abriu falência entrou com uma ação de justiça, e um juiz aqui do Rio de Janeiro durante três anos proibiu o Fiocruz de entrar no prédio, ele não podia entrar no prédio. vemos que até o Adams lá na AGU pra ele domar o juiz e a gente conseguir. A segunda agora que a gente contratou era a mesma que fazia a Imobras em Pernambuco. A Imobras faliu, faliu aqui também. Então, é aquela coisa. O bom, por outro lado, é o seguinte, eu continuei contratando as pessoas. Estou espalhando a Fiocruz, estou com quase 80 pessoas comigo, todos concursados, de altíssimo nível, e aí eu tenho a história com o Paulo Bussi que era o presidente. Quando ele começou esse projeto, ele disse, Morel, eu vou construir isso, eu não quero um prédio vazio, me arranja gente. Hoje eu digo, Paulo, eu tenho gente, cadê o prédio? Bom, mas qual é a ideia? Essa é um pouco a planta do prédio, o térreo para escritórios, gestão, camara fria, oficina, térreo, presença. O segundo andar para laboratório para trabalhar muitos usuários, etc. Isso aí é em Manguinhos. É a última área nobre que tem em Manguinhos, está lá. E o importante é o terceiro andar. O terceiro andar a gente tem programado num espaço vazio para interação com parceiros ou empresas. E seguramente aqui a gente teria todas as condições de colocar, começando devagarzinho, cinco, dez, tem capacidade de ter vinte máquinas, vinte sequenciadores. Um pouco a ideia. Bom, quais são as áreas que a gente acha? Primeiro, uma pesquisa básica em virologia. Você vai fazer esse sequenciamento de massa. Quando eu vejo, por exemplo, o sucesso que foi o Evandro Chagas no Pará, que coleta, não foi feita uma missão para você, mas o material que ele tem coletado é fundamental para qualquer estudo epidemiológico. que é o gole de parela, Pedro Vasconcelos está lá. Então, genoma de vírus circulantes em áreas de biodiversidade e a parte de predição que tem uns americanos que escreveram um artigo na Nature que disseram que vocês não vão conseguir fazer predição. Tratem da epidemia quando ela acontecer. E a gente está batendo que tem que ter uma base. Tem que ter uma base. Apoio ao sistema de vigilância sanitária. A Feocruz tem dois laboratórios de referência bons, credenciados pelo IMS, credo de saúde. Agora, por exemplo, a China só em laboratórios de referência e influência centenas de laboratórios espalhados pelo país todo porque eles já quase toda a epidemia de gripe sai lá. Asiato que outros. E uma colaboração com a FIND. Estou indo para lá na quarta-feira. A FIND, inclusive, perguntou, Moral, você já está com os sequencios funcionantes? Não, ainda não. Porque a gente quer monitorar toda a parte de resistência a drogas, a resistência tubercular. Então, seria uma das coisas. Não, não, a FIND está em... Não, mas... Não, tudo, mas eles têm muito interesse também no antimicrobial resistance, que hoje em dia é a grande, é o grande temor do mundo desenvolvido é o EMAR. Nós fomos a um encontro, eu fui a um encontro na Cidade do Cabo, só sobre o EMAR, e nos levaram para ver uma clínica lá em... na Cidade do Cabo, que tinha-se duas salas imensas, todos os pacientes com a máscara, porque ali já tem entre eles aqueles casos que nenhuma droga mais funciona. Esse é o cenário de terror. e a gente foi preparado muito para entrar lá e tal. Enfim, então, quais são as colaborações do pesquisamento? Com a China, a gente está muito interessado na parte do registro. Nós mandamos já um rapaz da UFRJ, o Leonardo Vázquez, ele está agora com o Bolsa da CAIS, lá, trabalhando em cribo-ecroscopia eletrônica em Chikungunya. E eles têm lá, eles têm lá, eles têm uns quatro desses aparelhos, aquele titã, aquele mais sofisticado, e que é assim, fantástico. O Leonardo tinha muita experiência aqui em biologista do tró, ele foi lá e disse, Morel, eles não têm muito mais coisa não, tem isso aqui, mas é que eles trabalham na manhã e tarde e noite. Eu disse, vai se acostumando. Eles, por exemplo, a última vez que ele vieram aqui, agora, dia 30 de... de julho, eles trouxeram já para a gente testar alguns diagnósticos point of care, aquele que você faz fora, no... Então, tem uma série de coisas que a gente estava fazendo em colaboração. A parte de intercomformação em recursos humanos, isso está andando, já mandei essa pessoa, agora vai, um pesquisador da Fiocruz de Manaus, vai passar uns dois meses lá em IBGI, essa é uma história interessante. Esse rapaz, sem saber quem tem essa colaboração, ele vai muito a Roraima e trata de tudo que está acontecendo lá para a Venezuela e ele está muito interessado em sequenciar alguns casos em que você testa contra todos os vírus, não dá nada positivo, mas toda a síndrome clínica da pessoa é uma infecção viral. Então, ele disse, bom, vou sequenciar, fez uma espécie de uma licitação internacional, viu que o IBGI era o mais barato para fazer, fez um contrato, pagou 33 mil dólares e não conseguiu mandar nenhuma amostra por causa da burocracia. Então, ele está indo lá, vai levar essa amostra, vai fazer lá. Mas é uma dor de cabeça, o CG é assim, sabe? Bom, está acabando já. Enfim, recursos financeiros, para terminar, recursos financeiros, a gente já investiu 30 milhões, a gente tem promessas do Ministério que vão terminar o prédio, isso seria também contrapartida, para equipar o centro, isso aqui seria para todo o prédio. Agora, nós colocamos aqui um pouco quanto custa sequenciadores. A gente não vai querer se limitar só a IBGI, para não ficar na mão de um cliente, mas a gente colocou aqui também o Ilumina 2, então, a máquina da IBGI é mais poderosa, mas é bem mais barata do que a da Ilumina. Eu posso depois contar a história como é que eles chegaram a esse tipo de máquina. Eu estou com um doutorando no estudo de economia, e vai usar como tese Ketchup Tecnológico de IBGI. Então, a gente começa... É, o IBGI, não, o IBGI, ele era em Beijing, mas se mudaram para Shenzhen, mas mantiveram o nome, porque Shenzhen, mantiveram... É como CNPq, que muda, 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 mas fica CNPq sempre. Enfim, recursos humanos. Recursos humanos, o CDPS é a sede do NCT de inovação e a gente tem um pessoal muito bom. Por exemplo, um deles foi o corresponde author desse número da NET que deu o capa em toda a estrutura do vírus Zika, Tiago Moreno. Tiago é um funcionizacional. A gente já tem muita gente trabalhando espalhada por aí em Next Generation Sequencing. E nós mandamos, em outubro do ano passado, dois servidores, um servidor de um estudante pós-doc, passar dois meses lá em... Primeiro em Shenzhen e depois em Beijing. uma com o dinheiro totalmente do NCT, a outra, a FIACUS pagou. E a colaboração com a NCC já está na nossa pauta. A parte que eu vou fazer lá em novembro, a gente já vai tratar isso. Então, eu acho que as bases estão lançadas. Não sei quanto de recursos a gente pode pegar ano que vem. É um incógnito. Se der o Ciro, tem alguma esperança. Talvez se der o inominável, a gente vai estar complicado. Enfim, muito obrigado. Obrigado. Assusta o número de vírus que você falou que são desconhecidos e não só aqueles que podem ser patogênicos. Quer dizer, aqueles 450, 600 mil vírus que você colocou lá. Isso parece assim desanimar qualquer ração prévia. Talvez por isso o pessoal deixe chegar primeiro que você não sabe qual deles ocorre. Existe algum mecanismo comum a esses vírus que possa ser atacado e com isso você lidar com a quantidade grande deles? Eles podem ser classificados em famílias, em grupos que possam? Seguramente. Olha, esse trabalho da Science foi um pouco o lançamento do projeto. Mas ele está apoiado num trabalho de nove anos desenvolvido pela USAID em várias universidades americanas, inclusive tem empresa feita aqui no Brasil e tal, onde você tem, inclusive, cálculos matemáticos quanto você precisa sequenciar para ter certeza que você pegou 95% da população. Tem um pessoal de matemática muito bom nesse projeto. agora, a oposição, esse que está trabalhando na Nature é porque ele praticamente diz assim, vocês vão tirar quase tudo do NIH. Gente, o Brasil vai trabalhar nisso como sempre fez em pesquisa básica, ele está pensando num projetinho americano e a gente diz que é um projeto global. A China vai entrar pesado nisso. A China viu que isso é segurança nacional. Você tem vários países que são afetados e todo mundo quer participar para não acontecer o que aconteceu quando você dava as amostras e as companhias com as vacinas, mas não dava para quem deu as amostras. Então, você tem todo um grupo trabalhando, eu estou com uma advogada nossa que faz parte do grupo, nessa parte de aspectos éticos, legais, de intercâmbio de amostras, a ideia é que fazer seja em base de dados públicos, acessíveis. Agora, você tem que ter muito sequenciamento, porque é da comparação que você vai começar a ver. A ideia é exatamente você separar esses vírus todos em famílias que possam ser para contra eles desenvolvidos ferramentas para uma família, não só para um vírus só. A capacidade de sequenciadores que existem no Brasil, quantos sequenciadores genéticos existem no país em grosso modo? Olha, a Fiocruz usa uns sete a oito estalhados por aí, mas você tem diferentes marcas, diferentes capacidades, diferentes abordagens e todas elas com o mesmo problema. Como é que se importa os reagentes? Como é que se faz isso? A gente está, inclusive, eu tenho insistido muito com o BGI, a nossa conversa com as instituições públicas é muito rápida. O BGI é um pouco mais complicado, porque para eles chegarem nesse ponto é outra história. Eles começaram comprando cem máquinas de Illumina e todo mundo ridicularizou. Ah, esses caras vão ficar só de mão de obra. Quando depois de cinco anos a Illumina começou a ficar com medo e começou a bloqueá-los. Eles aí acharam uma companhia americana que tinha uma tecnologia nova, fizeram uma oferta hostil, a Illumina tentou de toda maneira bloquear, eles ganharam na corte dos Estados Unidos, levou um ano, mas foi autorizado, compraram essa companhia com o Pli Genomics e aí desenvolveram toda essa nova geração de máquinas. Então, e o modelo de negócio dele é diferente. A Illumina fabrica máquinas e vende. Eles têm, por exemplo, todo um esquema de colaboração com o setor público e hospitais. Eles fazem teste pré-natal por sequenciamento, contra Down, contra doenças de surteis e outras é um pacote. Agora, o problema nosso aqui, você tem o pessoal da Pli, você tem o pessoal da Illumina, cada um com o seu reagente diferente, o problema de importação e tudo é horrível. Essa questão de importação de reagente também é outra coisa que perturba demais. Posso passar a palavra para a Helena Nádia? Helena. Moral, excelente, obrigada pelas informações. Eu fiquei realmente entusiasmada porque isso é a fronteira. E se tem alguma coisa que a gente aprende na medicina, é evitar, prevenir. E o que eu estava pensando, e eu queria que você corrigisse, você vai sequenciar, você vai pegar aleatório dentro de determinadas famílias, vai fazer a estatística necessária, e o que seria que você vai pensar que aquilo pode ser a relação? Eu estava pensando também como subproduto de todo esse tratamento, o drug design. Você vai ter os vírus, alguns daqueles que você já conhece, você poderia estar, vocês também pensaram nisso, e pensando na pior da pior das hipóteses, você vai ter um treinamento que nada disso funciona, seria um treinamento fundamental. Eu sou totalmente a favor da máquina chinesa, dependência que a gente está, essa ilumina, essa plataforma, e que eles não melhoraram o preço para o Brasil, na verdade, eles aumentaram. É pior do que... Então, é uma situação complicadora, e eu acho que tem bem mais instituições que você vai poder incluir ali, inclusive, a criomicroscopia, nós estamos agora com uma, e vai chegar uma segunda, lá, nós que eu digo para o Brasil, não é? É para o Unicamp, não é? Não, no CNPEN. No CNPEN. É no laboratório de Nano. E é uma... Uma já está... E é uma fascínica internacional. Essa que chegou agora, o Oswaldo e eu fomos visitá-la a última vez. Ah, e você também, eu não tinha visto. Você lembra, não é, João? Tá, e vai chegar mais uma. Então, eu vejo que pode ser um grande projeto nacional. Norte e Sul, como você bem colocou, Ando Chagas, até lá embaixo. Parabéns. Obrigado, Helena. Temos tempo para mais uma pergunta rápida. Ah, vai responder? O vovô ficou no comentário, Helena. Eu tenho um comentáriozinho só em resposta a ela. Ok. Helena, dois pós-docs meus foram ao LNCC. Um é na parte de sequenciamento, o outro é na parte de docking, em indivíduos de drogas. a gente está com dois projetos lá. Então, exatamente isso. Agora, quanto ao Titan, foi interessante, porque eu te disse assim, estamos preocupados com o bloqueio do Trump. Porque, por exemplo, a China não tem capacidade de fazer esse cryo-yam. Ele disse, é nessa super área de tecnologia que a China pode sofrer. Eles deram o exemplo exatamente do cryo-yam. Rapidinho. rapidinho, uma perguntinha rápida, por favor. Os 27 milhões que você precisa, você já tem financiado, previsto? Daí, a outra pergunta, só um comentário. Você falou do INCT. Quando foi criado o INCT, lá atrás, 2008, alguma coisa, em discussões no Ministério, a ideia era que seriam só projetos estratégicos. Era tipo 10, viraram 100. Atualmente, mais outros 100 e sem financiamento. Você agradece o INCT, mas o teu projeto não cabe. É muito mais do que o INCT. Olha, eu tive o primeiro INCT e renovi para o segundo INCT também. Mas muito por causa da FAPERG. Se a FAPERG tivesse pago, a FAPERG é dois terços do INCT. Então, estou pobre para o PERG por causa da FAPERG. O INCT até que deu uns trocadinhos. Agora, o importante do INCT é a flexibilidade que você tinha. É, certamente. Sabe? Olha, o primeiro INCT, a gente tinha um grupo na Amazônia que não era da Fiocruz. Eu pagava estudante para fazer PHD lá na Inglaterra, comprava freezers, mandava para lá, dei bolsa para uma enfermeira trabalhar lá e depois passei para eles 500 mil. Eles pegaram 5 milhões da Gates da Glaxon. O INCT, eu escrevi um artigo para o Valor um tempo atrás, Ascensão, Queda e Ressurreição dos INCTs, porque eu achei que era o melhor programa, um dos mais bem sucedidos. Mas mataram, praticamente mataram, morreu ainda, mas ainda está respirando por aparelhos. Me permite, me permite, Morel, fazer dois comentários. Um, a Helena já colocou que foi a questão das possibilidades de usar a criomicroscopia no CNPEN. É um laboratório nacional, é uma facite, de modo que já em dezembro, nós terminamos o comissionamento da primeira máquina, de maneira que os projetos podem ser colocados. O segundo aspecto é o seguinte, percebe-se claramente que nesse tipo de pesquisa, algumas coisas que estão sendo ditas a todo instante, machine learning, por exemplo, data, inteligência artificial, cabem perfeitamente dentro desse tipo de situação. De maneira que pode ser um subproduto importante, certo, que matemáticos ou outras áreas venham, certo, colocar sobre o seu projeto, criando aquilo que a Helena falou. Nós, na universidade, não gostamos absolutamente da palavra treinamento, mas a questão aí é uma questão de treinamento mesmo, das pessoas aprenderem a usar todas essas ferramentas. De maneira que eu parabenizo também pela apresentação. Acho que foi bastante esclarecedora, certo, e o CNPEN está de portas abertas. Maravilha. para conversar, para discutir. Enfim, eu termino respondendo a sua pergunta. A gente tem garantido os recursos, mas a velocidade de troca do Ministério da Saúde é tão grande que a gente não tem certeza do que é que vai se materializar. Mas estamos otimistas. Se eu não tivesse, eu teria desistido isso há muito tempo. Ok, muito obrigado mais uma vez. nós passamos então a palavra do professor Wagner Rodrigues enquanto ele coloca o microfone e vai escorrer sobre o centro de microscopia eletrônica da Universidade Federal de Minas Gerais. combinamos antes para você passar a bola. Realmente foi uma sequência muito feliz essa de terminar essa discussão da sua fala com essa questão da criomicroscopia. é o que a gente escreve no paper. Mas veja bem, eu sou Wagner Rodrigues alguns de vocês não me conhecem outros assim. Eu sou o diretor do centro de microscopia da UFMG. Mas a minha fala aqui não é só sobre o centro de microscopia da UFMG mas por uma estrutura que está sendo criada ela não existe ainda ela está sendo ela já existe de fato na ação que a gente já está fazendo mas ela não foi formalizada ainda e é uma ideia que está sendo colocada aqui eu estou falando em nome inclusive do Rodrigo Portugal que é o nosso colega lá do LNN da criomicroscopia do LNN como é que passa esse negócio aqui? então eu vou falar primeiro o que é o centro de microscopia depois eu vou falar o que é o LNN a microscopia cria o microscopia para quem não conhece e depois falar porque eu estou aqui conversando sobre isso e em que monta isso é algo que se pode dizer um projeto internacional o centro de microscopia é uma estrutura que foi criada na UFMG em 2000 que inaugurada em 2006 é um laboratório aberto multi-usuário e multi-disciplinar suponho que o pointer é o o que é pointer aqui? onde é que é o pointer aqui? ah tá ok é um centro nacional multi-usuário FINEP faz parte do CISnano da rede de microscopia em cronais de Vila Gerais que foi a primeira rede que foi criada e é modelo e nós estamos tentando fazer isso virar algo nacional atuamos no Cibratec Nano apoiados por CNPq FAPMIG e FINEP essencialmente isso são os logos que nos caracterizam é uma estrutura que foi regimentalmente criada para ser aberta prestando serviços em pesquisa e desenvolvimento e formação de recursos humanos em microscopia e microanálise está no meio do campus aquela bolinha vermelha ali onde a gente está na mata é um lugar muito aprazível e é ali porque é o lugar mais tranquilo da gleba inteira então isso foi escolhido a dedo é um prédio especialmente construído para essa finalidade então é um prédio com mil metros quadrados dessa ordem onde a ala dos microscópios é muito especial foi construída numa interação forte com o pessoal do laboratório de microscopia eletrônica na época o Daniel o Gart estava se desenhando o prédio novo do LN Nano e nós trocamos muita informação e esse prédio foi construído pela universidade é um projeto integralmente feito lá e ele já foi espalhado pelo Brasil inteiro muitas universidades já coletaram e estão tentando reproduzir essa estrutura pelo país por conta das condições da infraestrutura que permitem realmente a microscopia eletrônica de uma forma muito excepcional e a gente está altamente trabalhando aqui em acreditação implementação da ISO da mesma forma que o LN Nano também está envolvido nesse processo né foi inaugurado em 2006 35 milhões avaliando assim milhões de reais avaliando com o dedo eu não fiz nenhuma conta no centavo para chegar nesse valor aí não mas é dessa ordem né o que temos de técnicas de microscopia né a nossa estrutura a planta baixa e uma característica nossa aí que não é compartilhada com muita frequência em centros dessa natureza é que nós trabalhamos com a ciência da vida e com materiais né temos o Senabio aqui que é um laboratório excepcional vida né temos o laboratório lá de São Carlos materiais né e o pessoal e o próprio senomicroscopia lá do LN Nano ele era majoritariamente atuante em materiais e agora com a criomicroscopia é que está caminhando na direção da vida e nós estamos juntos neles com eles por conta disso inclusive o Rio Grande do Sul também tem uma estrutura boa materiais então tem os centros são temáticos no nosso caso a gente ambos as ambas as comunidades atuam e trabalham no jogo né e obviamente essa parte aqui a preparação de amostras que é essencial para que haja microscopia ocupa toda essa ala aqui né o que muitas vezes é esquecido quem compra um microscópio não compra como prepara a amostra não adianta nada né não adianta você ter um Titan crio você não tem como preparar uma boa amostra e essa é a deixa de que por que que Portugal nos procurou que nós vamos ser um centro screening para usar o Titan né então vamos lá eu já estou antecipando dando spoiler na minha própria fala né mas veja bem então isso aqui é a linha do tempo com as máquinas que vão que foram sendo acrescidas na nossa na nossa infraestrutura né aqui para em 2016 não tem mais nada de máquina nova acontecendo daqui para frente a gente tem são acessórios para as máquinas o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso centro multituário né ele foi essencialmente é 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 para incrementar essas máquinas aqui eu não comprei nenhuma máquina nova nós colocamos as ferramentas para tornar essas máquinas melhores em especial criomicroscopia nós tínhamos já desde 2013 é começado a investir em criotécnicas de preparação né nós fazemos réplicas para ver em temperatura ambiente e agora investimos maciçamente para criomicroscopia né ao longo desse tempo todo nós fomos chamando especialistas estabelecendo contatos né e estabelecendo parcerias hoje nós temos parceria com o King's College o Roland Fleck né com o Okinawa com o Humble que são todos microscopistas muito respeitados mundo afora e que estão trabalhando muito perto da gente a gente tem um projeto conseguimos dinheiro da FAPENIG inclusive para fazer esse tipo de coisa este ano conseguimos dinheiro da FAPENIG para fazer uma colaboração trazer essa turma para cá saiu né e por conta disso a gente vai fazer um evento no fim do ano e uma coisa que nos caracteriza é a equipe nós temos 37 técnicos trabalhando lá né sendo que os TAI né que são os que são pagos pela universidade são 13 o resto é bancado pelo próprio centro seja em CLT seja com bolsa como pessoa jurídica né todas as e 14 professores das diferentes unidades da universidade né para engenharia para veterinária farmácia físicos e químicos e os biólogos né e geólogos né bom em dezembro de 2017 eram 734 pesquisadores usuários cadastrados os estudantes não estão nesse número aí são os pesquisadores se eu colocar os estudantes tem mais de 1500 estudantes que usam esse metade da universidade metade de fora sendo que 11 são empresas né e empresas só para fechar o que esse é uma coisa absolutamente essencial para nosso funcionamento é a prestação de serviços que a gente faz para a empresa e aqui está o mapa da distribuição dos setores que usam o ceno-microscopia da UFMG atualmente e vida do ponto de vista de empresa é muito pequena e estamos trabalhando fortemente para aumentar essa parte aí né Minas está lá Minas Minas então é o que usa mais né e é quem paga a conta tem dois anos que quem paga a conta é essa turma o centro inteiro funcionar Bom projetos que ocorrem lá são muitos projetos alguns da própria equipe outros não mas isso aqui é absolutamente é importante é inclusive onde que a conta está sendo paga a conta só faz um funcionamento do centro está sendo paga aqui né nanomateriais você falou do Marcos Pimenta é aqui que a coisa acontece não se faz mais nada em nano se você não mostrar o 3x4 do bandido mostrar a cara da nanopartícula não adianta nada então isso aí é absolutamente essencial para toda aquela expertise e o protagonismo lá do pessoal de nanocarbono em Minas Gerais né e o pessoal da vida está aqui com projetos maravilhosos que ocorrem em parceria e em colaboração internacional no fim do ano crio microscopia né vai ocorrer esse evento já estão abertas as inscrições por favor né manda sua turma lá aqui está a turma que vai falar gente realmente de altíssimo nível né eu não sei se está dando para ler ali é criotécnica para processos biológicos né então ah vocês são da não nós focamos no tema exatamente porque achamos que isso é até então a gente fazia workshop genérico crio genérico né agora não focamos naquilo ali que achamos que realmente vai dar um impacto maior né então chegar no nosso site e clicar ali já dá para fazer inscrição então estou anunciando aí para o Brasil para não perderem essa oportunidade geralmente o CNPEN estou falando aqui né eu conversei com o Rodrigo né e e o 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 se formaram no centro no no laboratório de microscopia eletrônica que era do 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 o 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 onde todos nos formamos. Esse laboratório, o deporte da CNEP, o depério da FAPESP, ele é... Opa, não é aqui não. É aqui. É realmente um conjunto muito bom de máquinas. Essas são as máquinas que a gente estava falando sobre elas aqui agora. Essa máquina vai ser inaugurada agora no ano, não é isso? Dezembro. E, por conta disso, de colocar esse conjunto de ferramentas operacional, e nosso trabalho em criar a microscopia lá em Minas Gerais, vale aqui também para o Senabio, também faz parte desse esforço lá do Rodrigo, pensou-se numa coisa maior. Isso aqui ele pediu para eu mostrar, é o esforço em treinamento, em criomicroscopia, nesse ano, que foi o que ocorreu lá. As 165 propostas, as 134 foram aceitas, materiais 103 e 31 na área de biologia. 45 treinamentos. Não preciso, isso aí é, talvez para o pessoal da astronomia, isso seja uma novidade, mas o quão impactante é essa tecnologia, hoje em dia, na determinação de estrutura. com o Prêmio Nobel do ano passado, inclusive. Isso não vem substituir a difração de proteínas, mas complementar de uma maneira fantástica, e o objetivo é trabalhar intensamente nesse ambiente, não apenas coletando imagens, mas também com tratamento de dados, big data, cadê o amigo? Big data, isso é importante demais, e tanto lá no LN Nano, quanto lá em Belo Horizonte, estamos investindo em uma pequena estrutura, mas isso seguramente vai bater lá em vocês. E a ideia está aqui. Essas são as estruturas base, as que têm uma estrutura já grande, para ser a base dessa rede, seria o LN Nano, o Centro de Microscopia da UFMG, o Senabio, lá a Federal do Rio Grande do Sul, eles estão comprando, o projeto de centro multituário da FNF, essencialmente é um Titan, para isso, arriscado demais o que eles fizeram, porque é um ovo só. Se o ovo não sai, zero. Todo o dinheiro que eles tiveram, foi para comprar um microscópio, que custa aí 3 milhões de dólares. E os outros estruturas no Brasil formando, então atuando nessa rede. Para isso aqui, é relevante colocar que nós, por exemplo, atendemos remotamente, alguém lá em Manaus faz sessões no Centro de Microscopia, remotamente a amostra vai, o microscopista centra, e a tela do microscópio é compartilhada com o usuário. Esses novos microscópios, eles permitem uma coisa ainda mais sofisticada. Consólido microscópio, vai ter um consólido microscópio lá em Belo Horizonte, e pilotar o microscópio à distância, isso é a otimização de uso de recursos. Mas existe um aspecto muito crítico aqui, que é a questão da mobilidade. O LNLS separa uma parte do seu recurso, coloca o projeto, você ganha a passagem e estadia lá. O LNNano não. Então, quem mora perto do LNNano é o favorecido nesse processo, o pessoal da Unicamp, o pessoal de São Paulo, é o favorecido em usar aquela estrutura. o pessoal de longe detém esse curso. Então, há uma preocupação em tornar isso realmente nacional. Agora, tem um aspecto muito crítico, como eu falei, da preparação da amostra, que a amostra tem que estar adequada para ser observada no microscópio. Ela não pode chegar lá e falar, cara, foi mal, essa amostra ficou boa, não. Então, você tem que ter screening antes. Então, o papel que vai caber ao centro de microscópio e outros centros aqui que estão sendo colocados aqui como hub aqui, é exatamente esse papel de screening, para que quando a amostra for para o microscópio, para o titan, cryo, já se sabe que aquilo vai dar um resultado experimental, porque você não vai descobrir ali que ela não servia para aquele propósito. essa estrutura toda formando uma rede, se bem que é a rede de biologia estrutural no Mercosul, o Instruct, é uma rede de biologia estrutural na Europa, já existe uma conexão formal entre o Instruct e o LNNano, está sendo criada essa conexão formal com o centro de microscópio e essas estruturas associadas aqui, eu estou me referindo ao Okinawa, ao King's College e outros que já são formalmente conectados conosco. Então, isso tudo aqui é uma rede que está em construção e o que a gente precisa é mobilidade para o usuário, manutenção dessa infraestrutura e um workshop anual de integração da ordem de um milhão de reais por ano. O Rodrigo acha que tem que ser mais, eu fui chai aqui, entendeu? Mas, obviamente, isso aqui é tudo um número com um dedão assim. É isso. dizer que já existe um link de alta velocidade especial entre o CNPEN e o LCCC. Para apoiar essa e outras pesquisas. A ideia do pessoal lá, o Rodrigo estava falando, é entregar um HD de um, dois tela para o cara naquele, vai embora, carregando os seus dados para tratar em casa. Mas, para tratar em casa, você tem que ter uma estrutura para isso. Por isso que eu falei que estão sendo cogitadas estruturas nos diferentes centros para poder apoiar esse tratamento. Wagner, parabéns, obrigada, muito claro. Eu vejo o projeto, essa integração é fundamental. Ela é extremamente viável e econômica. Quando você olha o número de pessoas que participam. Em relação ao uso dos outros, são todos abertos. eu concordo com você que não tem a bolsa para o indivíduo, tem o alojamento, mas ele teria que pagar. Então, isso, independente do resto, eu acho, queria já de público colocar, tem três conselheiros aqui do CNPEN, que é o Instituto Global. E eu acho que a gente devia levar isso para a próxima reunião do Conselho que deveria se ter pelo menos por enquanto no LNano, a bolsa semelhante ao que se põe no LNLS e no LNLS no BILTEN. O LNLS também. Tem dois que tem, o BILTEN, porque o BIL era o Rogério Meneghini que montou, lembra disso? Sempre. Então, acho que isso é uma coisa que a gente já pode fazer. Mas eu vejo que talvez, eu entendo que vocês começaram um pequeno colocando a microscopia. Ficou como microscopia eletrônica. Esse nome ainda é criomicroscopia eletrônica. É, mas aí é que está, porque os outros microscópios que você pôs ali são os eletrônicos. Não tem confocal ali. Não, eu não tenho confocal lá no semimicroscopia, eu só tenho um fluorescência apotônica. eu vi o que você colocou ali. mas a gente poderia, pensando isso como, de fato, uma proposta de rede, integrar com outros e, inclusive, você colocou biologia estrutural, ressonância nuclear magnética. Então, eu vejo que, eu entendi o custo que você colocou realmente, nem, eu acho que não está pagando quem vai usar a máquina. Otá, essa é a pergunta. Como é que vocês pretendem manter o uso da máquina? Quem que pagaria? Não, eu acho que são coisas... Essas são perguntas, não preciso da... São perguntas completamente cabíveis, mesmo porque essa é uma proposta está sendo gestada, mas são aspectos que realmente estão faltando de ser equacionados. Lá no SEMICOS com a PEDRO FMG, todo o uso é pago, todo mundo paga, eu pago para usar, obviamente, com valores diferenciados, a indústria paga, digamos assim, o preço cheio mais um plus, para compensar a turma da universidade que paga um valor mais, um valor módico, um valor módico, é um valor subsidiado, e lá no LNNano não se paga porque alguém pagou, o MCTI já pagou, mas lá no nosso centro é... O que seria isso? Um projetão pagaria? Essa pode ser uma ideia, ali não cabe não. Eu acho ótimo essa colocação, porque são coisas que a gente tem realmente que discutir como é que vai ser. O que vai acontecer, vai. Nós já estamos fazendo isso. O Rodrigo, eu estou mandando um microscopista nosso, nós incentivamos na universidade que pesquisadores colocassem propostas para agora, para esse semestre, sem nenhuma interferência, só o único ponto é o seguinte, o microscopista dessa sua sessão vai ser, não vai ser o pesquisador dono do problema não, vai ser alguém da nossa equipe. Para que ele seja treinado, já que nós estamos imaginando que ele vai pilotar depois o microscópio remotamente o ano que vem. Nós já convencemos a Papemiga a comprar o console, ela topou, espero que o ano que vem a situação seja melhor parte desse ano, mas o Evaldo achou maravilhoso a ideia de ter o console do microscópio lá em microscopia, ela tem que saber usar. Então, isso já está acontecendo, mas ainda de uma maneira informal. Um último comentário que eu também quero estar claro, esse é o modelo que o Brasil tem que adotar. A gente lutou, o Luís está aqui durante todo o tempo dentro do TCT e a presidente Dilma fizesse a expansão dos laboratórios materiais, fizemos um projeto assim, em termos de utilização melhor de uma infraestrutura para que os equipamentos fossem usados 24 horas, 7 dias na semana. porque hoje a tecnologia fica update muito rápida. Então, eu estou, eu vejo que esse projeto podia ser expandido, ser olhado como uma infraestrutura básica, coordenando tudo o que tem no país. Ele não é o internacional que nós estamos discutindo, mas ele é a base para ter ciência em todas essas áreas e colaboração internacional. Eu tenho um comentário a fazer nesse aspecto, que é o seguinte, a questão do internacional, a questão do internacional foi o fato da qualidade do nosso trabalho, o pessoal internacional nos procurou para fazer as suas parcerias. Eu não estou entrando dentro de um projeto internacional. É isso. Ok, alguém queria mais alguma? Eu queria só fazer duas observações eu me lembro muito bem, Helena, que nós estávamos na Academia de Ciência da Áustria, em Viena, e nós tivemos uma conferência com um dos prêmios nobéis sobre o assunto de criomicoscopia, e nós choramos naquela tarde, porque a gente viu que nós não teríamos a menor chance de fazer uma ciência naquelas bases. e hoje, passados três anos, um pouco mais de três anos, a gente está tendo uma discussão de como usar essas máquinas. Então, aconteceu alguma coisa de uma maneira que não é bem o modo que as coisas funcionam no nosso país. Claro, isso graças a pessoas que tiveram a capacidade de influenciar as decisões que foram tomadas. senão... Mas é bastante interessante de colocar isso, porque nós achamos... E naquela oportunidade, eu me lembro muito bem que o Glaucio Zoliva, que é um dos nossos grandes pesquisadores em cristalografia, dizia que a cristalografia acabou. Porque a coisa foi apresentada de forma tão contundente que parecia que, olha, agora não precisa mais. E hoje, nós já temos uma concepção muito mais clara... A turma que faz cristalografia lá em Belo Horizonte foi atrair e eles falaram assim, olha, parece que acabou a processo. Mas era esse o sentimento. E hoje nós estamos falando em complementação. Quer dizer, no momento que a gente colocar resolução de quatro angstroms dentro do nosso equipamento, aí a gente começa a se aproximar da cristalografia. Essa aqui é a verdade. O que é a gente não tem... Claro que nós temos alguns problemas alguns problemas um pouco pesados, isso gera uma quantidade absurda de frames e você vai ter que trabalhar com Big Data. Não há uma menor possibilidade. Você faz a medida em cinco minutos. Fica um ano. E depois você fica um ano tratando dados. Essa é a coisa. Finalmente, queria dizer, certo, que essa possibilidade de fazer a medida com o console, várias pessoas tentaram com outros equipamentos algum tempo atrás e o grande problema eram os hackers. Porque as companhias tinham que deixar, certo, o seu hardware aberto durante a operação. E os hackers entravam. Nós tentamos várias vezes fazer espectroscopia rama entre Campinas e São Paulo e o nosso problema era de hackers. Mas passaram-se já vários anos. Acho que essa é uma questão absolutamente superada. Lá nos Estados Unidos eles estão operando dessa forma. Tem hacker aqui e tem hacker lá. Se eles estão operando é porque tem jeito. Sem menor dúvida. Se alguém tiver mais algum comentário, senão eu encerraria a sessão agradecendo. Muito obrigado. Primeiramente ao Wagner, ao professor Elcio e ao professor Carlos Morel que nos abrilhantaram com excelentes apresentações. Muito obrigado. Agora nós fazemos o intervalo. Não temos o intervalo só para um cafezinho rápido. Bebe, Lúcia. Bebe, Lúcia. Bebe, Lúcia. Boa, Lúcia. Boa. 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 Obrigado. 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 No curso da história, reservaram muitas descobertas, muitas surpresas, como, por exemplo, o que vamos ver daqui a pouco, o fenômeno da oscilação, que tornaram, ou provavelmente os neutrinos ainda reservam surpresas para o futuro próximo. E representam, até hoje, uma das janelas mais importantes para estudar a física, além do modelo padrão da física das partículas. O Prêmio Nobel da Física, em 2015, foi concedido aos descobridores das propriedades, uma das propriedades dos neutrinos, a propriedade de oscilação. Na natureza, temos três tipos de neutrinos. Cada um deles é associado com um dos três leptons que a gente conhece. Neutrino eletrônico, neumônico, neutrino tal. São partículas fundamentais, neutras, com uma probabilidade de interação com a matéria muito pequena, quase zero. Por isso, são muito difíceis para serem detectadas. Essa é uma das razões por que todos os experimentos sobre os neutrinos ficam embaixo da Terra e são enormes, são gigantes. Decenas de toneladas, milhares de toneladas de materiais embaixo da Terra para proteger os raios cósmicos, que bombardeam a Terra constantemente. Há um rate de um milhão por metro quadrado por hora. E a massa é muito pequena. Quais são as fontes de neutrinos que a gente conhece? Os tipos de neutrinos são três. A gente chama eles com nomes diferentes dependendo da origem. Por exemplo, a maior fonte de neutrinos que chegam na Terra é o Sol, são neutrinos solares. Depois, tem neutrinos produzidos na atmosfera das interações de raios cósmicos primários, de prótons, que interagem com a atmosfera, produz com juveiros de partículas, mais neutrinos. Na Terra mesmo, decaimentos radioativos na Terra, produz com neutrinos. Estão vendo baixo. Relic neutrinos, produzidos no Big Bang. Neutrinos de supernova. Explosões de supernova liberam quase toda a energia de neutrinos. E neutrinos artificiais, que são hoje muito usados. Ou seja, neutrinos produzidos em aceleradores. Uma fonte controlada de neutrinos. Estou para ter uma ideia de um número de neutrinos que é da probabilidade de interação. Cada segundo, cerca de 65 milhões de neutrinos passam em um dedo. E os detetores de neutrinos grandes, centenas de toneladas de massa ativa, detectam em um dia algo em torno de 100 neutrinos. Isso é uma medida de probabilidade de interação, que é quase zero. Por isso, precisa ter detetores muito grandes. Para ter um número, uma estatística razoável em um tempo humano. O fenômeno de oscilação, o primeiro fenômeno que atirou atenção sobre o neutrinos, é o fenômeno de oscilação. É um fenômeno de interferência quantística, tentando explicar de forma razoávelmente compreensiva. Na natureza temos, como falei já, três tipos de neutrinos. Tipicamente, o que acontece nos aceleradores, é um experimento de um, que vou falar daqui a pouco. A gente produz, num lugar, neutrinos, de um tipo só. Geralmente são neutrinos do tipo mu, porque é mais fácil de produzir. O detetor é colocado a uma certa distância, centenas de quilômetros. Vamos detectar as mesmas partículas. Vamos detectar as partículas produzidas na fonte, no acelerador. O que acontece é que, se a distância é pequena, as coisas são, entre aspas, normais. A gente produz neutrinos mu, detecta neutrinos mu. Mas, se a distância é grande, as coisas estranhas acontecem. Ou seja, a gente produz neutrinos mu e detecta neutrinos de outro tipo. A partícula mudou de tipo. A partícula mudou de tipo, não é uma coisa muito estranha da física das partículas. Esse fenômeno é conhecido com muitas distâncias de neutrinos. Fazendo um pouco de matemática, o que muda é a probabilidade de detectar um tipo de neutrinos. Essa é a forma matemática. Ela depende da distância entre o ponto de produção e o ponto de detecção. A energia é a massa do neutrinos. Então, para um peixe tipico de neutrinos, a distância para obter uma maior probabilidade de oscilação é da ordem de centenas de quilômetros. A observação desse fenômeno implica também que a massa do neutrinos não é zero, porque Δm² é a diferença, repressenta a diferença de massa entre dois tipos de neutrinos, mais ou menos. Essa é uma coisa que não era prevista no modelo padrão da física das partículas. Significa que o modelo é incompleto, a certeza tem física além desse modelo. Por isso, os neutrinos são importantes para essa questão. Outra coisa relevante é que os pesquisadores estão pesquisando com neutrinos. O que é chamado de violação de CP, das oscilações de neutrinos. Ou seja, buscar, procurar, diferenças entre o comportamento de partículas e antipartículas. Ou seja, demonstrar experimentalmente que partículas e antipartículas não são simplesmente uma ou conjugada da outra. Elas têm propriedades brevemente diferentes entre elas. E isso tem uma implicação muito grande na evolução do universo. E a gente acredita que, não é o Big Bang, não é o começo de tudo, é que as matérias e as antimaterias foram criadas na mesma quantidade. Se as partículas e as antipartículas se comportam da mesma forma, o que teria acontecido é que as partículas interagam com as partículas e aniquilam, produzindo luz, hoje teria assombrado só luz. Nada de partículas, nada de matéria, nada de antimatéria. É claro que não é o caso, porque nós somos testemunhos que foi o caso. Tem matéria no universo. Isso significa que tem que ter algumas diferenças fundamentais entre o comportamento de partículas e antipartículas. Ah, desculpa. Não, é uma simmetria da física de carga e paridade que muda partículas e antipartículas. As leis da física, as interações da física, são variantes. Sob essa simmetria, significa que partículas e antipartículas são exatamente um ao conjugado do outro. Aí, isso significa que tem uma diferença fundamental entre matéria e antimatéria. Aí, tem que ter uma violação dessa simmetria. Então, os neutrinos são uma aposta razoavel para entender como isso aconteceu. Ou uma contribuição relevante para que isso aconteceu. Por meio de um fenômeno que é chamado de leptogênese. Aí, observar a violação dos neutrinos, nos oscilações de neutrinos, significa demonstrar experimentalmente uma diferença fundamental entre matéria e antimatéria. Para chegar nesse resultado, precisa de outra geração de detectores de neutrinos, detectores de precisão. Detetores que conseguem fazer medidas de precisão das propriedades de neutrinos. E como você pode entender, isso vai precisar de um esforço técnico muito grande. Porque precisa de detectores maiores e com uma resolução melhor. Então, o Dual Neo Deep Underground experimento tem entre seus objetivos de pesquisa, essa aí, da determinação, da medida da virulação ICP doscilações de energia. É um experimento, Big Science Experiment, como é chamado hoje. No mesmo nível dos experimentos de LHC, até hoje temos mais de 1.000 colaboradores de mais de 175 instituições em 32 nações. E vários, alguns deles são na América Latina, o Brasil, que é uma das nações participantes. O experimento ainda está em fase de desenho. A construção vai começar em 2021 e vai começar a funcionar no ano em 2023. O programa tem vários passos para a realização do experimento, que eu vou ilustrar para vocês. E qual é o envolvimento dos pesquisadores brasileiros? O Brasil tem um papel central na colaboração. Tem um papel de liderança na colaboração. E até hoje, nós somos considerados entre os 4 e 5 pareceros mais importantes da colaboração, porque temos a responsabilidade de um pedaço importante do detetor. Eles colocam a gente no mesmo nível dos Estados Unidos, Reino Unido e Sérgio, colaboradores. O ponto disso se deve ao comprometimento e apoio da FAPESP, que está financiando o nosso projeto, com a política que a FAPESP persegue. Uma análise dos projetos muito séria, procurando o papel de liderança para os pesquisadores de São Paulo. Com esse programa de trazer pesquisadores estrangeiros de São Paulo, como é o JP ou o SPEC. Eu estou usando, por exemplo, eu fui atraído aqui por meio de um desses dos JPEC, o JP. Eu trabalhei até três anos atrás na Itália, no laboratório subterrâneo, fazia o mesmo tipo de física, abaixo de uma montanha. e decidi de voltar para o Brasil, na Unicamp, trabalhando nesse novo projeto. Junto com a minha esposa, que é brasileira, a gente trabalha aqui. Para fazer mais detalhes no programa científico do experimento, já falei do programa das associações do CP, da simetria de carga paridade. Determinação da hierarquia de massa de neutrinos. Ainda não sabemos qual é o ordenamento das massas de neutrinos. E fazer medidas de precisão do modelo de oscilação com três tipos de neutrinos. Outro item, decaimento do núcleo em decay. A possibilidade é que o próton e o neutro possam decair de forma não estándar. É a observação da explosão de supernova. Neutrinos emitidos na explosão de supernova. O experimento. O experimento vai ter um feixe, no Fermilab, onde é produzido o feixe de neutrinos numu, como falei antes, vai ter um detetor. Logo, na saída do feixe, os neutrinos vão se propagar por 1.300 km até São Dakota, onde vai ser instalado o detetor. Um detetor de 40.000 toneladas de argonio-líquido, líquido criogênico. Esse é o detetor. É constituído por quatro módulos separados, que vão ser construídos um por vez, um cada dois anos. Cada módulo tem 10.000 toneladas de argonio-líquido, líquido que tem que ficar temperatura de 89 K. Assim, é um experimento criogênico. Tem 10.000 toneladas de argonio-líquido, embaixo de 1.500 metros embaixo da Terra. Esse detetor tem performance excelente, é massivo, claro, tem massa grande, permite detectar a imagem da interação, reconstruir a energia da interação e discriminar as partículas que interagiram. Essa é uma interação de neutrinos. Detetada por um detetor parecido, essa é a que vamos construir. O neutrinos chega aqui e a gente não vê. A gente vê só partículas carregadas. Essa técnica fotografa a interação. A gente pode reconstruir, saber qual é qualquer traço, qual é a partícula correspondente. Qual é a gente que está envolvida? Quando tem uma interação, tem uma emissão de luz. O nosso projeto é dedicado à detecção da luz produzida por essa interação. O sistema foi ideado no Brasil, a ideia original é brasileira. O device, o instrumento que a gente usa para detetar luz, chama-se de Arapuca, que tem a propriedade de capturar fótons dentro de uma caixinha refletente que permite aumentar a eficiência de detecção da luz de um fator 10 rispetto ao sistema anterior. O sistema anterior que a gente está competindo é do MT de Boston. A briga não é simples. A gente está ganhando e Arapuca, agora, é o baseline design do experimento. Esse aí é o technical design report que saiu um mês atrás, no arcaio. Aí, o desenvolvimento desse detector envolve muitas atividades que estão indo em paralelo. Começando da parte da simulação de monte-carro, caracterização dos materiais que a gente usa para construir esse detector, análise dos dados, eletrônica para a leitura dos sensores ativos do detector, da integração do software. Alguns prototipos desse detector foram já instalados no prototipo do Dune, que está sendo construído agora no serve. Um prototipo de 1.000 toneladas de argonoliquido, essa aqui, a parte interna, quando era ainda vazia, a gente instalou 32 Arapuca, esse detector, que está sendo ligado nesse SDI. Aqui, algumas imagens do interior do experimento. Aqui tem os fotodetetores. Responsabilidades das colaborações que temos. Eu sou responsável do consórcio do fotodetector do experimento. Todo o experimento é dividido em cinco consórcios. A construção do Dune é dividida em cinco consórcios. Nós temos a liderança de um deles, que é a parte da construção do fotodetector. O Brasil tem a liderança desse consórcio. Temos corresponsáveis de vários working groups. que é o responsável do desenvolvimento do desenvolvimento da Arapuca, Ernesto Kemp da integração do detetor, e temos outras cargas de responsabilidade. Esse aí é o grupo de instituições que está desenvolvendo a Arapuca hoje. Tem várias diversidades brasileiras, tanto da Unicamp, onde o progresso é baseado. Tem várias instituições da América Latina, tem várias instituições desse progresso. aqui é evidenciado a interdisciplinaridade do progresso. É costruir tudo que dá para costruir o Brasil. Trazendo tecnologia, know-how, e desenvolvendo, é passando para empresas brasileiras. Tra a construção do sistema de detecção de luz, da eletrônica, quanto mais possível tem que sair da... aqui elenco dos progertos que a gente está tentando. Esse é o nosso laboratorio a Unicamp é só para concluir com o qual é o orçamento que é o local. Até agora a gente teve um financiamento da ordem de um milhão de dólares. Para a construção do todo o sistema pelo primeiro modulo, claro, uma estima que estamos fazendo agora no interno do consorcio, dá ordem de 10 milhão de dólares. Ok? 10 milhão de dólares. Obrigado. Ok. Fique aberto agora para as perguntas. Alguém deseja fazer algum questionamento? Por favor. qual é a diferença do detector normal fotoelétrico como usa os outros... Outro sistema é um sistema de guia de luz com detectores de luz nas extremidades. O nosso sistema é um sistema modular com detetores... Cada um tem um tamanho de mais ou menos 10 centímetros por 10 com sensores de luz para cada módulo. forma final do detector é uma barra de comprimento de 2 metros de espessura de 10 centímetros porque esse é vinculado à mecânica do detector. não dá para ser mudado. Mas o Arapuca é modular. Tem para cada barra de 2 metros tem 20 20 30 Arapuca e tem eletrônica no meio é um projeto muito tudo o que gênero. Então tu vai medir o neutrino durante todo o trajeto com vários módulos? Vai ter dentro de cada módulo vai ter 6 mil barras além do sistema de detecção da carga e cada um deles é modular segmentado em 20 30 setores semi-independentes vai ter muita informação e o nosso sistema muito mais eficiente que o sistema do MIT. Tem 10 vezes mais eficiente que o nosso. Eu e a Ana Machado foram que propostaram essa ideia. É engraçado que foi só 2 anos atrás. O sistema velho eram 10 anos de desenvolvimento. Luiz, por favor. Você mencionou uma possível aplicação em painéis solares. Isso tem alguma conexão com alguma indústria? Como é que é isso? Sim. Temos duas possibilidades. Célula fotovoltaica, é isso? Sim. Estamos interagindo com o pessoal da física aplicada da Unicamp para possíveis aplicações em painéis solares, para aumentar a eficiência dos painéis solares. Outra aplicação é na positron emission tomography, na PET. Mas essa aplicação em fotocélulas, a perspectiva é de levar isso para uma indústria que produza no Brasil? Como é que é essa transferência para a indústria dessa ideia? Porque tem uma questão de fotocélulas aqui no Brasil, de células fotovoltaicas, uma deficiência até nessa área. Eu percebi, porque Campinas, eu acho que 90% dos dias tem sol. Não sei porquê não tem painéis solares. Mas e qual a perspectiva de transferir isso para a indústria? Agora, essa parte da transferência tecnológica, na parte aplicada, ainda em fase muito inicial. A transferência tecnológica que há agora é a transferência da produção dos pedaços do experimento no Brasil. Placas de eletrônica, filtros ópticos que a gente usa, a estrutura. Não dá para produzir fotossensores silício, porque ainda não tem empresas que fazem isso. É uma coisa muito além dos objetivos do experimento, mas tem muitas coisas que dá para fazer eletrônica, mais de ótica, para fazer aquilo. Ficou muito claro para mim a questão do recurso, porque você não colocou o tempo, eu não entendi bem. Você falou 10 milhões de dólares, mas e que... 10 milhões de dólares para construir o sistema inteiro, se fosse uma detecção para o primeiro módulo. Em quantos anos? A construção vai levar três anos. Mas esses recursos não são brasileiros, porque você tem um monte de instituição do Brasil? Qual a expectativa de você? A gente esperaria algo mais que a metade. Temos perspectiva de ter recursos da Colômbia, da Itália e dos Estados Unidos. Caso eu votar, provavelmente. Lembrando que isso é em dólar, né? Mais alguma pergunta? Se não houver mais perguntas, então nós agradecemos ao Ettore pela apresentação. Muito obrigado. E chamamos a Irina, Irina Nasteva. Irina, Irina, 20 minutos mais 10 de... É melhor? Dá para me ouvir? Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu vou apresentar a nossa colaboração com o CONI, que é um experimento em física de neutrinos. O Ettore acabou de falar com grandes detalhes sobre as questões interessantes de física de neutrinos hoje. Grande interesse experimental que cresceu nos últimos anos. Vou repetir perguntas diretamente para... O CONI está medindo? E ele transfere uma pequena parte da sua energia para um... sofre um pequeno recuo. Esse processo ele foi predito logo depois da descoberta da interação neutra, T4, porém foi descoberto só no ano passado pelo experimento Coherent, usando uma tecnologia diferente e as diferentes de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O experimento coerente ele é muito comum para neutrinos ele é o processo dominante para relativamente baixas energias ... ... ... ... ... ... ... ... Porém, só uma pequena fração dessa energia do neutro é de fato convertida em recuo para o núcleo então os recursos são bem menores do que MEV são da ordem de KEV e para piorar as coisas só uma fração do recuo é de fato convertido em ionização no detector então a ionização para baixas energias é 20, 25% do total então temos sinais no detector que são de ordem de... da ordem de sub-KEV o que por muitos anos ficou fora de alcance dos detectores de partículas por isso levou 43 anos para ser descoberto então o nosso grande desafio é ter um detector com um limiar de energia de detecção muito baixo para poder medir esses recursos porque estamos interessados nesse processo já ouvimos sobre a física de neutrinos em geral no caso do espalhamento coerente ele pode ser usado para procurar por algum tipo de nova física diferente do nosso modelo padrão as taxas desse processo são preditas com grande precisão pelo modelo padrão então se nós medimos uma taxa discrepante da predita isso pode apontar para uma nova física e processos típicos que podem mudar aumentar as taxas da interação são por exemplo interações medidas por chamados fótons escuros onde um novo tipo de mediador partícula mediadora existe uma nova interação existem vários modelos que predizem isso outra possibilidade é a existência de um novo tipo de neutrino chamado neutrino estéreo que interage muito menos do que os neutrinos normais então isso também aumentaria a taxa da interação porque o nosso processo coerente é sensível tanto a neutrinos ativos quanto a neutrinos estéreis e se os neutrinos tiverem algum pequeno momento magnético também isso vai aumentar as taxas então existem várias predições teóricas de como pode ser medido com o experimento coerente uma outra possibilidade é estudar oscilações de neutrinos recentes experimentos com neutrinos de reatórios observam o que é chamado de anomalia dos neutrinos de reatórios que é um déficit no fluxo de antineutrinos medidos dos reatórios ou uma discrepância entre o fluxo esperado e o fluxo medido aqui temos o exemplo do experimento Diabay mas tem outros também e os modelos com neutrinos estériles podem explicar esse tipo de déficit então uma possibilidade é estudar oscilações de neutrinos a muito curtas distâncias perto do reató e a muito baixas energias o que não é disponível a outros tipos de experimentos então existem várias sugestões teóricas de como fazer isso com o experimento coerente e com o cone em particular uma outra motivação porque estudar esse processo é que ele tem a mesma assinatura no detector que a interação de partículas de matéria escura as partículas de matéria escura também se espalham no núcleo e ele tem um pequeno recuo existem muitos experimentos procurando diretamente por matéria escura esse é o espaço de fase da massa da matéria escura e a seção de choque da interação e os limites por várias colaborações e essa parte amarela que representa o que seria a interação o ruído irredutível dado por neutrinos solares e neutrinos atmosféricos então os experimentos já estão quase chegando nesses limites então é importante conhecer bem esse processo para todas as buscas de matéria escura buscas diretas existem outras motivações também por exemplo o processo é importante para o transporte de energias em supernovas então para modelos de supernovas é importante conhecer o processo e finalmente uma aplicação mais prática seria uma vez bem estabelecido como tecnologia esse processo seria até detectores compactos que podem ser usados para monitoramento de reatórios por exemplo em salvaguardas nucleares como foi sugerido por esse estudo desses pesquisadores de Princeton que citam justamente Coney como um possível candidato desse tipo de detector monitoramento de reatórios monitoraria no caso blanket de plutônio nos acordos de esqueci a palavra em português mas nos acordos de plutônio de usar plutônio em reatórios rápidos então monitoraria os neutrinos do plutônio são acordos de usar o plutônio em reatórios para como parte do combustível para para se liberar do plutônio os detalhes não tenho exatamente mas posso procurar bom e o detector Coney usa CCDs de silício onde o neutrino se espalharia no núcleo do silício e o núcleo teria um pequeno recuo que causa uma ionização no detector e as cargas são coletadas e causam o nosso sinal elétrico o detector é segmentado em pixels o que nos dá a posição onde ocorreu a interação e os CCDs no caso são ao mesmo tempo o alvo e o detector o alvo da interação essa tecnologia de CCDs ela é conhecida desde várias décadas na astronomia mas mais recentemente foram desenvolvidos esses CCDs de alta resistividade e de grande espessura que são usados especialmente na procura por matéria escura no experimento DAMIC e também no telescópio óptico do Dark Energy Survey então são os mesmos CCDs do DAMIC e do DES que a gente usa no cone e eles conseguem um baixo muito baixo limiar de energia de detecção da ordem de 40 elétron volts por causa do ruído extremamente baixo no detector esse é um tipo de CCD que está sendo usado ele foi desenvolvido pelo LBNL por Berkeley ele é segmentado em 4 mil por 4 mil pixels cada pixel é bem pequeno a espessura é 677 microns que é maior do que a espessura normal na astronomia então isso dá uma massa para um CCD perto de 6 gramas como na física de neutrinos é importante a massa do detector de detecção estou citando a massa aqui o experimento é localizado num laboratório que é adjacente ao domo do reator ANGRA2 esse aqui então o experimento é nesse ponto vermelho ou esse contêiner aqui que fica a 30 metros do núcleo do reator como os neutrinos reagem muito pouco ou precisamos de detectores de detectores enormes ou de fluxos enormes de neutrinos no caso temos um fluxo enorme que é na posição do detector mais do que 10 a 12 neutrinos por segundo por centímetro quadrado e estamos localizados nesse laboratório que é um contêiner de transporte que de fato já tinha sido instalado lá por outro projeto neutrinos ANGRA e eles dividiram o espaço conosco então é um laboratório compartilhado o detector quando aberto tem essa é assim temos os CCDs instalados dentro do recipiente a vácuo temos a eletrônica de leitura para tirar os sinais e grande volume de blindagem contra neutrons e contra focos polietileno e chumbo e ele foi instalado pela primeira vez em 2014 aqui podemos ver os CCDs inseridos horizontalmente numa caixa de cobre ela é inserida dentro do recipiente a vácuo e além das partes que já falei existe a eletrônica de leitura uma bomba de vácuo e equipamento de criogenia no momento estamos operando a 50 Kelvin o detector para poder ter muito baixo ruído então este detector instalado em 2014 foi um chamado detector de engenharia porque os CCDs não estavam ainda perfeitos tinham algumas contaminações ele foi instalado para se fazerem testes medir ruído etc dois anos depois instalamos o detector final por enquanto que são 14 CCDs em 2016 eles tem uma massa de 80 gramas enquanto a primeira era só 1 grama e desde então estamos colhendo dados nós temos estabelecido uma operação e controle remoto monitoramento calibração tudo é feito remotamente então a única necessidade de ir até o experimento é se tiver algum problema essa é uma imagem típica do CCD então a gente faz a identificação das partículas a partir dos seus traços aqui temos um moon elétrons esses pontos podem ser raios x ou neutrinos e o que vamos procurar vai ser uma diferença na distribuição de baixa energia da energia depositada quando o reatório está funcionando e quando o reatório está desligado um mês por ano o reatório desliga para manutenção então é muito importante poder tomar dados durante esse período aqui temos a distribuição de energia mas em toda a faixa de energia a gente vai focar depois só na baixa energia durante a primeira tomada de dados com um detector de engenharia nós fizemos medições da contaminação de fundo do performance do detector etc e publicamos isso também fizemos uma medida da distribuição de energia mas não com muita grande precisão depois da instalação em 2016 continuamos tomando dados com o novo detector e tivemos também uma melhora na performance em 2017 quando a eletronuclear disponibilizou para nós uma rede de energia segura antes tínhamos uma rede que falhava bastante e com cada queda de energia o nosso detector esquenta e leva depois dias para esfriar de novo então a gente tinha eficiência baixa no começo média e agora estamos basicamente 100% eficientes tomando dados o tempo todo e estamos analisando agora estes dados e vamos publicar logo em termos mais gerais isso trouxe para o Brasil a expertise da tecnologia de CCDs tivemos treinamento de várias pessoas entre alunos pós-docs e pesquisadores tivemos várias visitas a Fermilab também ao laboratório que desenvolve os CCDs e culminou no mês passado na organização dessa primeira escola de detecção de neutrinos e matéria escura que teve alunos do mundo todo também profetores do mundo todo apresentando os melhores especialistas da área e foi uma escola única do mundo pelo fato de ter tanto lado experimental quanto teórico ao mesmo tempo então teve experimentos realmente inclusive experimentos com CCDs para os alunos realizarem a colaboração é uma grande pequena colaboração somos cerca de 25 membros de três países da América do Sul mais o México a Suíça e a Fermilab nos Estados Unidos e o proponente principal da colaboração é a Fermilab basicamente eles desenvolveram os detectores e a eletrônica fizeram a aquisição da maioria dos equipamentos e participam em todas as etapas do experimento e o idealizador e o spokesperson é Juan Estrada de Fermilab além dele tem físicos engenheiros e vários alunos no Brasil as nossas contribuições são em todas as áreas depois do desenvolvimento dos detectores então desde a manutenção e instalação no momento estamos coordenando as operações trabalhando no monitoramento na análise de dados e tudo mais que acontece no momento temos do CBPF três pesquisadores um postdoc e um aluno de mestrado e do UFJ somos duas professoras e uma aluna de iniciação sendo que a Carla Bonifaz é a nossa representante no conselho da colaboração e mais recentemente temos um novo membro do CEPET Angra que fica a poucos quilômetros da usina então temos envolvimento local de pesquisadores do CEPET bom em termos de custo e financiamento o desenvolvimento dos detectores foi financiado pelo Fermilab através de projetos desde 2014 projetos de desenvolvimento chamados LDRD a fabricação dos sensores custou 200 mil dólares mais isso foi para compra de componentes eletrônicos vácuo criogenia etc e a produção dos detectores finais custou 250 mil dólares e o transporte até o Brasil no Brasil aproximadamente tivemos até agora 300 mil reais no total que são principalmente para computação blindagem reformas da infraestrutura e viagens até o experimento além disso contamos com o apoio e a infraestrutura da eletronuclear os outros países contribuíram relativamente menos em custos no Brasil aqui são os financiamentos que obtivemos primeiro esse projeto do FINEP na verdade não é do CONI é do outro é do ANGRANEUTRINOS para infraestrutura comum o maior financiamento foi da FAPERG para compra de blindagem ar-condicionado etc obtivemos também um adicional e um outro projeto temático da FAPERG mas não recebemos o dinheiro por causa da crise e temos financiamento com recursos do CBPF para blindagem computação etc aqui também no CBPF tem um cluster de custo total de cerca de um milhão de reais que é não só do CONI mas de outros projetos também por isso não inclui especificamente e tivemos também projetos negados Universal e FINEP para criar uma bancada de testes de CCDs aqui no Rio em termos da eletronuclear temos o espaço físico e o acesso ao laboratório que não é nada fácil porque não é fácil entrar com equipamentos numa usina nuclear qualquer pequeno cabo tem que ter um papel assinado pelo superintendente da usina etc temos a manutenção externa do container do laboratório energia elétrica e pessoas de contato que nos ajudam muito então a nossa relação com o eletronuclear vem se desenvolvendo e agora está excelente agradecemos muito ao eletronuclear quais são as perspectivas do experimento e da tecnologia em geral no momento estão sendo desenvolvidas uma nova tecnologia dos CCDs chamada Skipper CCDs pelo nosso colaborador e colegas eles conseguem uma redução extrema do ruído eletrônico através de leituras múltiplas do sinal então eles conseguem detectar elétrons individuais por isso chamam de um detector quântico então a incerteza de cada medida ou ruído é fração de elétrons com isso permite abaixar drasticamente o limite de detecção e é uma tecnologia altamente promissora sendo estudada pela comunidade de neutrinos matéria escura em geral e talvez ótica quântica também Fermilab está investindo pesadamente nessa tecnologia com três projetos de financiamento total de cinco milhões de dólares e um projeto de começo de carreira que o nosso colaborador ganhou também para desenvolver especialmente esses skippers ccds como nós podemos nos envolver com isso no Brasil nós gostaríamos de criar um laboratório de testes desses skippers ccds no Rio para isso precisaremos de financiamento para poder de fato contribuir para o desenvolvimento desses detectores de ponta e também formar recursos humanos aprender adquirir know-how etc nós queremos fazer um upgrade do experimento cone com um quilo desses detectores e no futuro mais as perspectivas para o futuro são sediar o próximo grande experimento de oscilações de neutrinos de detectores o que seria 10 quilos de skipper ccds ou seja 100 vezes mais massa do que temos agora para isso teremos que fazer um novo laboratório porque o nosso container não tem espaço para 10 quilos de detector e o importante aqui é que temos o apoio de Fermilab para fazer esse experimento em Angra tem vários lugares por exemplo usinas nos Estados Unidos e no México que querem ser sede desse experimento mas o Fermilab tem um bom relacionamento com o Brasil e prefere a escolha de Angra como local do experimento então com isso temos perspectivas de longo prazo de ter um grande experimento aqui no Brasil e aumentar a nossa participação e a nossa liderança nesse experimento bom acho que na conclusão não tem nada de novo mas a nossa participação brasileira no experimento CONI já é grande nós somos um terço da colaboração e participamos em todas as etapas temos agora a possibilidade de assumir um papel de liderança e de sediar o próximo grande experimento na área e para isso precisaremos de ampliar a infraestrutura criar um novo laboratório no Rio e fazer mais cooperação científica obrigado ok Irina muito obrigado o celular na realidade deu sinal de que era tempo já acabado não era meu telefone apenas é que eu não estava conseguindo desligar ele mas como nós tivemos três minutos de extra eu deixei passar mais um minutos por favor Luiz são duas perguntas na verdade primeiro é o seguinte obviamente está muito centrado na tecnologia do CCD agora são dados que são retirados sobre interações de neutrinos com núcleos e futuramente oscilações de neutrinos a pergunta é o seguinte que trabalhos tem sido realizados baseados nesses dados trabalhos teóricos reformulação de modelos correção de modelos teóricos como é que está isso aqui no Brasil trabalhando esses dados por enquanto mas aqui existe comunidade de teóricos na física de neutrinos então existe possibilidade de envolver eles também e a segunda pergunta é com relação a esse futuro laboratório de oscilações de neutrinos quer dizer qual é a relação que isso tem com a palestra que nós ouvimos antes o segredo também envolve oscilações de neutrinos mas com esses grandes arrays como é que isso complementa complementa para eles a distância é enorme para a gente a distância é minúscula e para eles a energia é enorme eles falam de energia de mega eletronvolts giga eletronvolts e para a gente a energia é eletronvolts até quilo eletronvolts então seria para outros seria outro ponto no espaço de fase dessas oscilações então se fala em geral de neutrinos de reatores que tem um tipo de energia e distância neutrinos atmosféricos neutrinos solares etc então o nosso seria de reatores e um deles de aceleradores por favor é você mesmo é minha pergunta é bem básica o radiação do fundo do universo demonstra que o número de neutrinos é 3 então o neutrinos neutrinos ativos não a teoria é para todos os neutrinos eu não entendo ou seja eu tenho que fazer então um neutrino que não interaja com mais nada mas então ele não vai interagir com o teu experimento ele não interage com a radiação de fundo do universo então eu eu não entendo a procura de neutrinos estérios mas é existem várias maneiras de neutrinos estérios modificarem a taxa de interação por exemplo dos neutrinos visíveis ou através da interação com o fóton escuro enfim existe uma multiplicidade de modelos diferentes que predizem isso o neutrino o neutrino estérios participaria no processo de oscilação dos neutrinos modificaria a probabilidade de oscilação também também não interagindo com nada ele não interagiria com nada só participaria no processo de oscilação e modificaria a probabilidade de oscilação dos neutrinos principalmente a curta distância por isso tenesse programma no Fermilab para neutrinos detetados a um quilômetro da fonte para ver se a probabilidade é diferente do que esperado porque se é diferente significa que o neutrino estéril pode modificar mudando essa probabilidade de oscilação também ele não interagindo com nada sendo estéril totalmente estéril uma observação é interessante saber que ao lado da usina nuclear de Angra tem instabilidade elétrica nós temos instabilidade elétrica lá em Petrópolis mas estou vendo que até Angra também temos mas tudo bem agora uma pergunta de um não físico mais curioso em física que é quando você fala ali que havendo a detecção de determinada situação que você colocou você de alguma forma tem uma nova física você colocou nova física como se fosse uma coisa determinada será a nova física a pergunta essa nova física que você se refere é uma é uma física já estabelecida em termos de alternativa à física modelo padrão essas coisas é é uma de fato é uma gíria da física de partículas mas nova física se chama qualquer modelo que não é um modelo padrão qualquer adição então não não quer dizer qual tipo de nova física não tem várias possibilidades né tá certo não é porque ela botou um A nova física aí eu fiquei curioso mas tudo bem mais alguma pergunta ok podemos então seguir adiante muito obrigado Irina nós temos agora a Libio hash mas ele vai fazer pela skype temos já conexão com ele tem tem imagem ou é só voz tem imagem imagem e voz né bom boa tarde a todos posso começar pode começar pode começar você tem 20 minutos e depois a gente dá mais 10 minutos para perguntas ok obrigado boa tarde boa tarde a todos senhor presidente doutor Luiz Davidovich boa tarde boa tarde aqui o cumprimento coordenador da mesa e a todos muito obrigado vou poder falar com os senhores hoje o assunto é um projeto genoma ambicioso nos próximos 10 anos reduzir o custo de genomas a cerca de mil vezes isso é um desafio muito grande isso vai necessitar um consórcio da magnitude que nós estamos propondo como vocês podem ver o primeiro slide está claro o slide vocês todos podem ver está perfeitamente claro obrigado obrigado então foi foi criado um projeto que nós chamamos GPU Wright a origem dele foi Harvard e a universidade de de Nova York coordenado pelo George Church em Harvard The Medical School e o Jeff Book que idealizaram o projeto da Universidade de Nova York e a ideia é essa a pergunta é para que fazer isso bem no lado humano vocês já podem imaginar a importância de nós reduzirmos mil vezes o custo de genomas para a área humana e para a área médica isso vai possibilitar a farmacogenômica por exemplo que hoje custaria um milhão de dólares para uma pessoa para produzir um medicamento específico para poucos milhares de dólares ou seja ampliar o acesso a tecnologia de fronteira na área de genomas para toda a sociedade ou quase toda a sociedade é um projeto de inovação aberta liderado pelos principais cientistas envolvidos em engenharia genética no mundo não necessariamente de genoma porque certamente projeto genoma nós falamos há muitos anos mas nós estamos falando de grandes genomas não só genoma humano genoma de vegetal e também de micro-organismos principalmente eucariotos superiores que tem genomas mais complexos nós procuramos então fazer uma nós faremos uma síntese hoje nós transferimos pedaços pequenos só para vocês terem ideia nós transferimos 10 a 20 mil pares de base durante a engenharia genética de determinadas características que nos interessam o que nós estamos fazendo hoje é transferir um milhão de pares de base é construir um cromossomo absolutamente sintético sem erro nenhum e fazer com que ele seja funcional em uma outra célula o próximo então a nossa missão é o entendimento e como eu coloquei a base de inicial foi do HGP que é do genoma humano mas expandimos para várias outras áreas então é o entendimento da regulação gênica visando a engenharia não o genoma per se mas visando a engenharia de genomas em benefício da sociedade o HGP o HGP o HGP ele é implementado através desse centro de excelência de biologia e engenharia os senhores podem ver tem o endereço para detalhes abaixo na nota de rodapé é uma organização de fins não de fins lucrativos e que está gerenciando esses esforços e como eu mencionei inicialmente o suporte é através da formação de uma uma rede de pesquisa multidisciplinar em todo o mundo como eu disse de inovação aberta então vocês aqui podem ver o mapa do GPU Right do nosso consórcio até agora nós temos cerca de 200 cientistas envolvidos em mais de 100 instituições e empresas em 15 diferentes países estão marcados aí e agora com muito orgulho eu menciono que o Brasil entrou no início do ano como parte desse consórcio e ao final eu vou explicar como nós obtivemos o mérito para fazer parte do consórcio e como esse consórcio funciona inicialmente nós temos os pilotos que são submetidos para o consórcio e eles são eles passam por uma fase bastante longa de avaliação e possibilidade em função do valor existe um comitê executivo que avalia cada projeto submetido e aí eles são aprovados ou não em função da proposta até que o projeto seja financiado existe suporte de cartas de recomendação mas também existe a possibilidade de financiamento dois tipos de financiamento são possíveis atualmente é uma aplicação direta através do fundo de universidades e do GPU Wright que podem dar suporte a determinados projetos ou fazer parceria com o centro de excelência que aplica que é o coordenador desses fundos que já tem mais de aproximadamente 200 a 300 milhões de dólares muito recurso captado para a área de genoma humano aqui é um exemplo apenas de vários projetos e um projeto nosso que já está inserido no consórcio que vocês podem ver abaixo um projeto que tem a Embrapa e o INCT de biologia sintética eu vou mencionar ao final sobre essa questão a Universidade de Brasília e a Universidade de Missouri que nós já temos uma colaboração prévia na utilização de genes que são capazes de regular a expressão e nós podemos ligar e desligar genes que nós queremos hoje como você acende e apaga uma luz no interruptor e isso tem aplicações muito importantes em várias áreas do conhecimento que vai de genoma como eu mencionei todos os tipos de organismos existentes não só também esse consórcio tem uma forte implicação no caso do Brasil importantíssima que essa redução de custo vai viabilizar avaliação da nossa biodiversidade a um custo viável do ponto de vista operacional e assim descobrimos potenciais novas moléculas de uma forma sustentável para serem produzidas mas o projeto visa basicamente a engenharia muito mais do que os genomas PC o consórcio possui vários grupos de trabalho que vão desde a infraestrutura e tecnologia a parte de educação todos os aspectos relacionados a ética e a performance também ligada a parte de TI a engenharia de segurança de todos os processos padrões e controle de qualidade como propriedade intelectual também é considerada e forte comunicação com o público recentemente nós apresentamos o nosso projeto piloto em um encontro do GPU-Rite que aconteceu em maio em Harvard e sobre essas integrais e como regular e fazer o tuning de genomas em eucariotos como parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia financiado pelo MCT e operacionalizado pelo CNPq e pela CAPES recentemente houve um outro o GPU-Rite Canadá e durante essa semana essa semana mesmo no início eu fiquei sabendo que o GPU-Rite aprovou a nossa solicitação de usar esse logo para que no próximo ano nós possamos ter um GPU-Rite Brasil o que nos honra muito porque eu fiquei sabendo que essa recentemente outros países solicitaram o uso desse logo e não foi permitido pelos proprietários da marca que é o centro de engenharia esse que nós estamos tratando mas eles autorizaram nós usarmos o logo então nós estamos esperançosos de poder realizar no Brasil um GPU-Rite Brasil isso aí vai dar uma visibilidade para a ciência nacional incrível porque como vocês viram no mapa é um consórcio mundial em uma das áreas mais importantes ligadas à ciência da vida e genomas no mundo então finalizando minha apresentação eu não posso deixar de agradecer então e como eu mencionei o fato de nós termos lá marcado no mapa do Brasil como parte desse consórcio é devido ao reconhecimento da estrutura de ciência e tecnologia nacional quando aprovou o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biologia Sintética isso foi decisivo para que nós tivéssemos o reconhecimento e nos possibilitasse colocar a marca lá o carimbo do Brasil em um consórcio de tamanha importância eu não posso deixar de agradecer e enfatizar que a biologia sintética é uma prioridade do país na área de ciência e tecnologia tanto que esse projeto foi aprovado entre os 300 e 18º lugar bem eu acho que é o que eu tinha para dizer para vocês essa é a mensagem com relação a budget nós esperamos que nos próximos 10 anos nós possamos aumentar o recurso disponível os recursos do INCT são absolutamente insuficientes para que nós possamos realizar e atingir as metas ainda que tenha havido em adição houve um ajuste de 30% no que foi solicitado e vocês podem ver que nesse budget grande parte dos recursos são em serviços reagentes e consumíveis muito mais do que equipamentos na área de genoma dificilmente nós podemos justificar o uso de equipamentos principalmente estando no Brasil porque os equipamentos tem um dinamismo tão grande e com relação a manutenção e com relação também a novos componentes que basicamente a cada ano tem um equipamento que custa 2, 3, 5, 10 milhões de reais obsoletos que não justifica em nada o investimento em equipamentos mas sim em empresas que prestam serviço empresas dentro do Brasil empresas fora do Brasil que um custo benefício e uma celeridade para atingir as metas de uma forma inquestionável e impossível de ser competida pela internalização de equipamentos no país muito obrigado Boa tarde Boa tarde Elívio Boa tarde Então duas perguntas de fato primeiro esse custo que você falou 12 milhões isso é em 10 anos é isso entendi bem sim é em 10 anos isso a segunda é a seguinte transferência tem esses estudos de biologia sintética né transferência para empresas como é que é isso como é que transformação em produto aqui no Brasil Boa pergunta nós temos o nosso INCT ele tem apoio de inúmeras empresas dentro do Brasil e fora do Brasil eu não posso deixar de enfatizar que o INCT ele é coordenado e é hospedado dentro da Embrapa coordenado por mim mas ele as bandeiras chaves para o desenvolvimento e operacionalização desse INCT envolve a Fiocruz a Unicamp e a UNB basicamente a empresa Vale está em íntima relação e participando até o Guilherme de Souza que é o vice Guilherme de Oliveira que é vice vice-coordenador do IDC-MCT ele ele está na Vale na Vale em Belém no centro de tecnologia da Vale na verdade então nós temos sim uma forte presença da empresa claro o desenvolvimento Luiz que você colocou com relação a potenciais produtos é claro o objetivo do INCT é desenvolver ativos tecnológicos e provas de conceito e após isso realizado o desenvolvimento futuro vai ser por empresas sejam empresas pequenas spin-offs que possam ter a capacidade de ser instaladas no Brasil isso é um ponto que existe uma outra dificuldade esse gap entre a área tecnológica e o setor e produtos na prateleira é grande no nosso país por vários motivos mas nós temos sim por isso que nós agregamos uma grande quantidade de empresas e institutos de pesquisa fora e dentro do país no nosso INCT não sei se eu respondi Obrigado respondeu sim Obrigado Alguma pergunta mais? Bom se não há nenhuma pergunta mais eu agradeço então professor Elíbio muito obrigado pela sua participação e vamos então a nossa última palestrante que é a Carla Burlamac Muito obrigado boa tarde a todos até a próxima Boa noite Cara você tem 20 minutos Funciona isso? Está funcionando? Funciona Bata aí para ver se está Boa tarde eu sou Carla Gilber eu sou professora da PUC do Rio eu estou aqui representando o presidente da RENAPAI Inácio Bidiaga que está no congresso em Salvador a gente recebeu o convite assim meio em cima da hora fizemos uma apresentação para constar aqui para vocês o que é o trabalho da RENAPAI então ao contrário das outras apresentações na realidade a RENAPAI não é uma colaboração e sim é uma tentativa bem sucedida nos últimos 10 anos de criar uma rede agregadora das grandes colaborações de altas energias e também das pessoas fazendo fenomenologia mas principalmente para coordenar os esforços das diferentes participações nas colaborações internacionais em física de altas energias então deixa eu ver como é que eu faço isso aqui a RENAPAI então como eu disse ela está fazendo 10 anos de fato a gente teve mês passado o fim de julho começo de agosto o workshop de comemoração dos 10 anos ela foi criada em maio de 2008 a missão está escrita aí mas eu vou dar o objetivo principal que é esse que eu coloquei em azul de coordenar as atividades dos grupos atuantes em física de altas energias em particular as atividades associadas às grandes colaborações e também quero ressaltar aqui o ponto 4 que também foi falado ontem pelo professor Sérgio Novaes da questão da mobilização de empresas no Brasil que possam vir a fazer instrumentação e fornecer como empresas nacionais material que a gente precisa para instrumentação e software isso é uma área que é muito pouco estimulada ainda como funciona a Renafai a gestão da Renafai ela é feita através do comitê técnico científico composto pelo presidente que por muitos anos era o diretor do CBPF o órgão gestor é o CBPF então o Galvão já foi presidente da Renafai depois o Lázaro atualmente o presidente é o Inácio Bediaga que portanto já não é mais a direção do CBPF e tem secretário-geral conselheiros e um comitê supervisor e a ideia é abranger os pesquisadores e instituições nas principais colaborações em física de altas energias que a gente tem hoje então estou colocando aqui uma ideia essa é uma ideia do tamanho então hoje em dia em termos de professores e pesquisadores que são ou seja os que são doutores que são efetivamente os autores das publicações os alunos de doutorado também em geral são mas aqui eu não estou colocando isso então são esse número sempre tem flutuações mas está aí 127 professores e pesquisadores 70 estudantes e também o apoio técnico da ordem de 50 técnicos essa é mais ou menos a escala e o que que abrange em termos de participação quais são os experimentos e colaborações que a Renafai abarca então como a gente sabe esses grandes projetos eles nascem e se desenvolvem através de atividade colaborativa instituições então a gente está acostumado a trabalhar assim em todo o mundo no CERN a Renafai coordena as atividades dos quatro grandes experimentos no colisor LHC o Brasil tem representatividade nesses quatro o Sérgio falou sobre isso ontem e o Alfa também que é um experimento pequeno de produção de anti-hidrogênio também no CERN ele não está no LHC é um dos experimentos do CERN que não está vinculado a LHC e também que vocês também já ouviram falar aqui nessa hoje através do Hétore e da Irina projetos em física de neutrinos existe esse grande experimento que ele vai ser agregador de todas as pequenas participações de neutrino que existem no Brasil hoje que é um experimento de acelerador também e os experimentos de reatores nucleares angra e double shows que já na realidade já terminou tem de raios cósmicos o Pierre Roger que não teve a apresentação aqui mas vocês viram a apresentação do CTA e abarcando tudo isso também é necessário obviamente por grande quantidade de dados e pela colaboração mundial um sistema de computação de alto desempenho e o Brasil também participa disso com quatro centros de grid aqui então basicamente o programa científico ele aborda essas duas grandes linhas aqui não está reator mas também que são os aceleradores de partícula e os detetores buscando ver raios cósmicos ultra energéticos então esses dois são como eu disse o Pierre Roger o Pierre Roger é na na Argentina uma grande área com vários detetores xerencove para detecção desses raios cósmicos de ultra energia e o CTA que vocês escutaram ontem e no CERN a gente tem também acho que eu não preciso repetir muito isso mas o CERN é um laboratório multi usuário ou seja um grande condomínio com participação mundial existem os estados membros existem os estados associados etc e o Brasil aqui é vou falar sobre isso da questão do Brasil e estado associado mas enfim então no CERN por um lado tem esse pequeno experimento de anti-hidrogênio ele é bem interessante tem caso vocês procurem mês passado ele teve uma grande medida que foi medir a série de a série não a linha de Lyman 2P1S então o que você quer fazer você quer reproduzir com o anti-hidrogênio e ver as linhas de transição que você vê no hidrogênio e vê se se comporta exatamente da mesma maneira que o hidrogênio então eles já estão medindo isso com grande precisão funciona certinho é claro que a precisão não é a mesma do hidrogênio mas enfim e por outro lado também o Sérgio falou bastante sobre isso ontem mas eu quero ressaltar um pouco as diferenças desses quatro experimentos do Sérgio então tem o CMS e o Atlas que são experimentos de busca então encontraram o Broson de Higgs e estão fazendo buscas de nova física mas são chamados detetores de multipropósito porque fazem todo tipo de física mas o carro-chefe deles tem sido depois de ter sido descoberto o Higgs a busca de nova física e para bem ou para mal sistematicamente a gente não está encontrando ainda indícios de nova física no que se chama busca direta mas a física é feita e várias descobertas da física comprovam isso que a gente chega muitas vezes a descobertas através de medidas indiretas e medidas de precisão e o LHCB que é um experimento voltado para a física de mais baixa energia de decaimento de mesons B e C por acaso é o que eu trabalho está fazendo medidas de física de sabores buscando medidas de precisão e no LHCB de fato estão sendo vistas pequenas anomalias no setor de decaimento de mesons B e Léptons eu não vou explicar o que que é isso e portanto está havendo um grande interesse da comunidade e o Atlas e o CMS também nesse processo de busca por nova física medidas de precisão são aquelas que se a gente não encontra nada na busca direta elas vão dar a indicação de que talvez a escala de energia não seja aqui em dois três teves mas a gente em medidas de precisão e busca indireta a gente está fazendo medidas que são sensíveis a 50 teves 100 teves e que portanto não são aceleradores que a gente teria capacidade de fazer agora mas é aí onde a gente também pode ver indícios de nova física a gente tem vários exemplos de que foi em medidas de precisão que se encontraram indícios de que a gente tinha que procurar a lei e também tem o Alice que é um experimento também super interessante que o que ele faz é colisão de íons pesados procurando determinar e chegar ao famoso plasma de quarks e gluons chegando a formar o que era o estado da matéria em frações de segundos após o Big Bang e na realidade eu separei assim mas os quatro experimentos eles têm tido bastante diversidade então o LHCB também tem feito física de íons pesados e trabalhos com ricos o Atlas e o CMS também estão vendo estudando as anomalias de mesons B então existe uma sinergia entre os vários experimentos bom por outro lado em física de neutrinos o Héctor fez uma excelente apresentação sobre o DUNE eu não preciso entrar nisso mas que ele vai como eu disse que é a parte interessante disso existiam vários grupos de física de neutrino atuando no Brasil pequenos e existe essa convergência para uma atuação mais global no DUNE bom e também o que eu falei era que tudo isso necessita e precisa de uma computação de alto desempenho e o Brasil também tem um papel nisso com centros de grid aqui quatro centros aqui no Brasil mas também não vou entrar nisso que o Sérgio já falou um pouquinho o que eu quero é dar essa abordagem da RENARPAI como coordenadora de todos esses esforços das diferentes colaborações aqui vocês tem uma visão geral de desculpa de quais são os experimentos e o tamanho mais ou menos deles quantas instituições no Brasil estão associadas a cada experimento então Alice 3 Alfa só um aqui no Rio de Janeiro na UFRJ Atlas OG CMS CTA LHCB e como eu disse vários neutrinos que são esses 17 aqui que estão entrando formalmente no DUM número de técnicos número de estudantes e pessoas por experimento então isso mostra para vocês uma escala do que é a física de altas energias experimental no Brasil hoje da ordem de 250 pessoas incluindo pesquisadores estudantes e técnicos e essas são todas as instituições em várias partes do Brasil o programa científico atual a gente tem a RENAPAI tem uma coisa que eu acho que não muitas pessoas não muitos grupos tem existe essa página aqui da RENAPAI vocês podem acessar que lá tem um relatório ano por ano de todas as atividades dos grupos brasileiros em cada um desses experimentos em que mostra participação em hardware em software em análise qual foi o orçamento então qualquer um de vocês que queira ver isso está aberto ano por ano para cada uma das colaborações então como a gente sabe a altas energias a física experimental de altas energias aqui no Brasil a gente tem essa questão que já foi levantada várias vezes aqui que é que a gente precisa tratando numa colaboração internacional a gente tem que assumir compromissos para entrar numa colaboração e trabalhar nela a gente precisa assumir compromissos com a colaboração e esses compromissos são tipicamente dois um de trabalho a gente vai colocar o nosso esforço humano nas várias etapas do experimento e a outra algum tipo de contrapartida financeira a primeira parte depende basicamente da gente nosso esforço é como físicos é na produção de física de excelente qualidade mas por outro lado na questão das contribuições financeiras o nosso problema é como sempre a estabilidade e compromisso os custos associados a essas participações a gente pode separar em duas categorias o que tem a ver com a construção ou remodelação do experimento e que envolve um tipo de financiamento de uma determinada ordem e isso em geral nos experimentos está ligado ao memorando de entendimento que precisa ser assinado e a gente nunca realmente consegue assinar isso e a outra é o que a gente chama de MNO ou que eu costumo chamar de condomínio que é a nossa contribuição anual para cada pesquisador doutor para poder ajudar os custos da operação e manutenção do experimento então aqui também para dar uma ideia essa tabela foi também mostrada pelo pelo Sérgio ontem mas não tinha a participação do Alfa então estou dando aqui o exemplo do Sérgio e do que que são esses cursos de manutenção eles são da ordem de 10 mil dólares por ano por doutor então juntando tudo e a participação em outros que não são CERN nas outras colaborações hoje a gente tem uma necessidade de dar ordem de 800 mil dólares por ano para ser pagos de MNO e aqui não está incluindo ainda o DUN que tem 17 pessoas e que já existe esse compromisso de pagamento de 800 mil reais por ano para MNO por outro lado quais são os recursos que a gente vem recebendo existe um compromisso um acordo CNPq-CERN e CNPq-OG de 180 mil dólares e 60 mil dólares por ano que vem sendo cumprido desde 2006 e existia uma lei orçamentária que desde 2008 ou seja desde a criação a RENAPAI nasceu com essa lei orçamentária que existia esse orçamento anual que vinha sendo executado basicamente para o pagamento de MNO mas em 2016 esses 904 mil não puderam ser executados e em função disso em 2017 essa lei orçamentária foi retirada e aí a gente já não tem essa maneira de financiamento isso gerou uma série de problemas para a gente que em parte a RENAPAI fez um esforço muito grande de conseguir diretamente com os parlamentares dinheiro que viesse a cobrir em parte isso isso teve algum êxito a gente em 2018 os esforços da RENAPAI para toda a área conseguiram 6 milhões e 200 mil de emendas parlamentárias mas das quais vão chegar para a gente na realidade isso aqui menos 4 milhões e também o MCTI existe em liberação de verbas que sempre existiram ao fim de cada ano que vieram sendo executadas a gente também teve um projeto FINEP RENAPAI que até a Irina comentou de 2010 que foram 6 milhões e que agora a gente está executando a última parcela que basicamente era para custeio e instrumentação aqui aqui é tudo real eu misturei né eu misturei quando eu não digo nada é porque é real desculpa bom já estou terminando então como sempre essa questão dos financiamentos por exemplo eu comentei e o Sérgio Novaes comentou sobre isso ontem também o processo de entrada do Brasil no CERN como membro associado está parado desde 2013 também existe um pré-acordo assinado em relação ao DUNI desde 2015 e portanto sem isso aqui por exemplo a entrada do Brasil no CERN significaria que empresas brasileiras poderiam ser contratadas no CERN isso seria excelente para a indústria nacional né e existe muito financiamento quer dizer o próprio investigador ou pequenos grupos tem que fazer esforços para compensar essa falta de visão global né e a maior parte de financiamento é de curto prazo porque a gente tem muitas coisas vinculadas ao governo e não tem exatamente uma política de estado mas isso é conhecido de todos nós então para concluir né a Renafai foi criada com esse objetivo desde sua criação a gente praticamente dobrou o tamanho ela é oficialmente a provedora de financiamento junto ao CERN e OG isso é importante ou seja quando o CERN tem que falar com o Brasil sobre a participação brasileira antes tinha que falar com a Capesp eu tinha que falar a Renafai está centralizando isso e essa é uma das missões dela sempre tem muito a avançar né como que a gente pode impulsionar novas novas coisas como por exemplo um laboratório de instrumentação relação com as indústrias e também um tema um ponto muito importante como eu comentei para vocês o CBPF é o gestor a gente tem visto maneiras de que a gente possa ter autonomia financeira independência administrativa e o resto mais ou menos eu já falei só para terminar um minuto é fazer aqui a propaganda do que foi o workshop que teve 161 escritos 66 trabalhos apresentados ou seja a conjugação do trabalho nacional nessa área foi feita uma mesa redonda nesse workshop justamente falando da internacionalização da ciência brasileira com a presença de Silvio Canuto Celso Panceira Ricardo Galvão etc e um dos temas concretos que saiu dali foi justamente a criação de um marco legal para colaborações internacionais e aqui estou só mostrando que a gente tem atuação nessas diversas áreas particular análises que é a física o elemento último foram apresentados vários trabalhos super importantes mostrando a participação brasileira ok muito obrigado alguma pergunta o que é a ideia tem a ver porque nós discutimos aqui uma questão que está ligada de fato ao ministério do planejamento que ele coloca tudo no mesmo bolo e elas decidiram que não ia ter mais colaboração internacional olha eu vou falar eu não estava lá infelizmente porque eu estava de férias mas o que eu um pouco peguei as informações de última hora porque eu cheguei aqui também um pouco de última hora é que a ideia é o seguinte cada coisa o marco legal ele vem porque cada pequena coisa a gente se depara com uma lei que tem que ser se depara com uma lei então o marco legal ele viria para criar um sistema único para lidar com os diferentes problemas que você encontra com as diferentes leis que você encontra mas eu não vou me estender nisso não porque eu vou bater aqui na minha ignorância mas um pouco que eu entendi foi disso é você mesmo vai falar não eu acho muito interessante a experiência do Renafai porque eu acho que cai bem dentro do que a gente está discutindo aqui inclusive quer dizer coordenar as atividades integrar a atividade internacional de todos os projetos relacionados com o oficial de energia quer dizer já está fazendo eu acho que é um modelo muito interessante para a gente até analisar a possível uso dele se for o caso para outras áreas porque ele já faz esse papel importante e tem esse papel também de que eu não tive tempo da questão também de melhor aproveitamento de recursos de infraestrutura então existe todo um diálogo entre a rede a gente faz workshops e é próprio esses relatórios ou se existe uma integração para a otimização de todos os esforços aliás a gente gostaria né Luiz certamente de receber essas sugestões do seminário que vocês fizeram essa questão do marco legal que é uma questão que afeta aliás tudo isso a gente poder discutir isso como fazê-lo agora na questão aí eu soube que pelo acompanhar a distância mas essa questão por exemplo a execução via CBPF o fato que ela gerou essa confusão esse ano na questão dos recursos qual a estratégia que vocês estão usando essa é a questão bom a ideia é que seja possível gerir que o que acontece é o seguinte exato porque o problema é vem uma emenda que diz que vai ser alocada uma verba para a Renapai só que não tem mais uma ação não tem mais uma ação quando o dinheiro nunca teve problema nenhum como a ação foi retirada então quando esse dinheiro vai ser alocado para o CBPF quem recebe é o CBPF e a Renapai é uma rede que não é do CBPF ele é apenas o gestor de algo que tem que chegar na mão do Cláudio Lenz do Alfa do Jun Takahashi lá do Alice mas chegou na mão do CBPF e isso cria problemas de gestão ou seja a gente não tem essa independência essa questão das ações eu acho que é uma questão que a gente devia discutir porque por exemplo tem ação programática que permanece a justilização dos telescópios internacionais o orçamento da União todo ano esse ano aliás aumentou um pouco aqui para 2019 tem uma ação programática para algumas tinha essa e que foi extinta não sei por que razões no ministério pela razão de que não foi executado os 904 mil e por que que não foi executado eles foram usados para outros fins que não a Renapai mas por que mas eles estavam no CBPF ou não isso ah então tem uma confusão aí de gestão complicadíssima porque eu acho que a gente tem que analisar não é o caso aqui e aí com isso a lei orçamentária no ano seguinte não entrou é mas se havia unido de novo ah claro a gente está lutando com isso claro pois é esse seria um dos pontos esse é um dos caminhos mas enquanto isso no ano passado enquanto a gente não teve o caminho foi é todo esse esforço de ir ao congresso e que foi um esforço bem sucedido e que eu acho que a gente aprendeu muito com isso isso é uma coisa e que também não dá para cada pesquisador fazer isso mas justamente as redes a Renapai mostrou isso como exemplo de esse melhor diálogo com o congresso com os deputados porque eles tem verbas próprias que eles podem alocar o Luiz eu acho que nessa questão do do recurso aqui orçamentário para esses grandes projetos a gente tem que discutir inclusive eu acho que pode sair como resultado dessas discussões todas a gente aprofundar isso inclusive junto ao CCT quer dizer, pode ser que faça sentido você ter no orçamento da União uma ação programática porque senão vai ser cada programa vai querer uma ação programática o pessoal da astronomia o pessoal da física o pessoal da biologia o pessoal da computação o orçamento da União vai ficar uma coleção de ações programáticas de várias áreas quer dizer, já existem algumas e vocês estão defendendo justamente voltar porque isso funcionava mas eu acho que a gente devia pensar em algum momento de maneira mais integrada todo esse processo que vai por sabendo da União que eu acho que eu sinto sempre a falta do órgão máximo o Conselho Nacional de Ciência e Segurança funcionar para discutir essas questões geral de maneira global porque está lá o Ministério do Planejamento até para dizer para o Ministério do Planejamento olha aqui antes de você acabar com uma ação programática pense duas vezes e discuta com o setor ou até para criar novas a gente fazer isso de uma maneira mais integrada e mais discutida eu acho é só uma reflexão um pouco mais geral porque essa questão eu acho que mostrou que a gente tem vocês fizeram atuação muito importante dentro do Congresso Nacional ela funcionou local naquele momento bem e depois criou problema por causa da gestão do recurso como é que ele está dividido no orçamento foi isso? Uma parte chegou e outra não O Nicolás por favor A Renafai foi criada mais ou menos na mesma época pelo Nia e um dos mentores também foi o Galvão só que ao contrário da Renafai nós nunca fizemos não conseguimos um PO nós fizemos basicamente um acordo de colaboração entre o LNCC na época o CBPF o Observatório depois entrou a RNP nós estamos desde 2006 batalhando desde 2008 para conseguir institucionalizar quer dizer uma solução que eu vejo se já foi o suficientemente longe para criarem o INST até o nome Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia cuja visão era exatamente estabelecer rede a coordenação de projetos não necessariamente de tudo porque tem pequenas diferenças o Línea faz o que eles fazem nós temos vários projetos diferentes projetos e nós coordenamos servimos como coordenador e na verdade até patrocinamos a participação de pesquisadores brasileiros nesse projeto o problema é dar o passo final e dar o CNPJ para o INST porque aí sim você tem um arcabouço que você pode funcionar entendeu e caso contrário o seu caso como o nosso caso extrapola um instituto porque nós temos a parte por exemplo que ao contrário de vocês o jeito de a gente pagar que o número que ela deu é o normal quer dizer uma pessoa para participar de um projeto é 200 mil dólares pelo tempo do projeto então o LSST vai ser 10 anos seria 20 mil dólares por pesquisador por ano esse é o número é a regra de 3 porque os nossos projetos é o DOE que nem o de vocês que vocês são do CERN então eu acho que esse é o caminho o caminho é institucionalizar o que já está o arcabouço o horror de todos nós o cartão de pesquisa que você vai você virou boy na verdade então eu acho que é desesperador porque nós estamos já funcionando há 13 anos e é o Pires na mão a cada final de ano com coisas aliás teve um grupo de trabalho que foi organizado pelo próprio ministério que avaliou a gente escrevemos um relatório de 150 páginas e mesmo com o grupo de trabalho recomendando a continuidade do nosso trabalho não tem um sistema não tem um marco legal para isso tudo pode tudo pode tudo pode tudo pode ou não CNPJ ou na realidade só uma observação que eu acho uma observação é que eu vejo é que esse sucesso que vocês tiveram emendas parlamentares não é adequado como financiamento de um projeto porque isso aí depende muitas vezes de um deputado ou uma pessoa lá ter a simpatia ou a amizade que possa ter com um determinado elemento do projeto e aí ele passa essa emenda parlamentar já era isso já era então não acho adequado apesar de ter sido muito bom o esforço que vocês fizeram e realmente o dinheiro cair na conta do CBPF você perde aí um pouco a autonomia por parte do programa eu tirei uma pergunta muito rápida por que que a solicitação de entrada no no CERN no programa do CERN do Brasil está engavetado está parado você disse que desde 2013 é porque já houve vários ministros desde então tá bom ok a entrada na realidade eu não sei mas é mais a questão eu não acho que eu não sei exatamente os benefícios são a questão da indústria em termos de contrapartida eu não sei mas eu sei que é muito mais ganho do que agora isso cai dentro daquele problemático que o como é o nome dele o Andrei falou de que é um compromisso internacional do país e o Brasil já está pleno de não cumprir os compromissos internacionais então é um compromisso de longo prazo de médio longo prazo o CERN abriu isso para membros associados o Brasil foi era um dos primeiros com a capacidade de entrar e desde então se vocês forem ver os membros associados são existem vários países pequenos a gente já tinha que estar lá há muito tempo eu não acho que o compromisso apesar de que eu não vou saber te dar um número porque eu realmente não sei mas não é nada descabido é porque ninguém quer assinar aí começa aí o negócio avança aí muda tudo aí perdeu a memória aí começa tudo de novo é a época além do mais ficaram sem resposta não foi existe uma resposta em determinado momento houve inclusive a ideia de que o Ministério das Relações Exteriores teve uma determinada discussão que eu tive uma vez em Brasília que disse não mas o Ministério das Relações Exteriores tem que aprovar qualquer tipo de relações dessas e na realidade ele já está com uma carteira de compromissos e não consegue mais aprovar nada mas é uma relação internacional é uma questão de ter relação internacional ah sim mas o Ministério das Relações Exteriores tem que tem que ativar o Ministério das Relações Exteriores para fazer isso não mas eles fazem isso o problema é que a atitude hoje do Ministério das Relações Exteriores é de dizer olha essas relações internacionais é complexa porque tem esse compromisso que tem que ser atendido e nós não estamos atendendo esses compromissos internacionais esse é o problema está certo eu não estou querendo não estou querendo justificar não não estou querendo justificar nem estou querendo dizer mas eu estou discordando pelo seguinte você veja no CCD que eu acho que a gente já levantou essa questão lá no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia eu acho que falta decisão falta política do Ministério de Ciência e Tecnologia inovações e Comunicações para fazer com que isso funcione eu te dou um exemplo hoje a gente está ligando aqui já liguei duas vezes para o Ministério para o Ministério entrar na questão do Museu Nacional que é a instituição científica brasileira mais antiga queimou e o Ministério não está envolvido envolvido para valer quer dizer tinha de estar cá discutindo quer dizer se não está fazendo isso com a nossa instituição uma da nossa instituição científica símbolo quanto mais mas eu acho que é um dos pontos que eu acho que é central de nossa discussão aqui eu acho que a gente tem que levar tanto para o Ministério quanto para o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia que tem inclusive uma comissão para tratar dessas questões para poder e aí lá senta o MPOG lá senta o Ministério das Relações Exteriores exatamente para você ter no nível de ministro como presidente da república como é que nós vamos trabalhar uma política e eu acho que essa ideia de fazer um marco legal para isso eu acho que é uma ideia muito instigante não sei o que o Luiz pensa quer dizer a gente levantar essa questão mas seria importante a gente ter elementos daqui de todo mundo para a gente poder levantar isso agora que vai ter um próximo governo como é que a gente tem uma ação integrada para ter uma política nos grandes projetos de cooperação internacional do país eu acho que é necessário a gente ter isso deixa eu só fazer uma observação de ordem uma questão de ordem primeiro agradecer a palestra tá muito obrigado então para o debate final vamos fazer assim e já estamos nele obrigado na realidade nós já estamos aqui a 16h45 exatamente já acabamos 17h15 então por favor venha assumir aqui o seu lugar alô alô nós já levantamos aí uma série de questões tá certo se alguém quiser levantar alguma outra questão é agora o que nós podemos fazer é o seguinte o que nós podemos fazer é uma comissão mínima eu estou dizendo comissão mínima é o seguinte por exemplo eu falo isso assim meio que tremendo de nervoso porque a comissão seria o seguinte eu, eu, Helena e eu a gente faz uma primeira um primeiro rascunho manda para todos os participantes dessa reunião tá certo e os participantes acrescentam pontos ou tiram pontos que acham que são indevidos tá certo e aí a gente converge para o documento vamos fazer assim eu acho mais simples tá certo então tem algumas questões que foram levantadas aqui né tem essa questão que tem a ver com o marco legal mas o marco legal específico né para envolver o grande colaborador tem que ter porque envolve vários ministérios pelo jeito então tem que concentrar isso aí não é possível tem a questão do um centro de instrumentação científica né tem a questão de um centro de big data né de dados grandes dados né é claro a questão de recursos bom a questão de recursos é geral nós estamos batalhando já em cima disso não precisa nem escrever nesse documento mas é a nossa batalha diária tá certo tem essa questão agora de organizar e incluir né como programas no orçamento né programas que caíram fora por inadvertência ou porque o dinheiro foi desviado enfim né isso aí também é importante e o que que mais tem que perguntar um pouquinho ver como é que é isso é outra forma qualquer claro outra forma qualquer né como você viu vários projetos isso isso e mais algum ponto assim vocês que eu tenho esquecido o que você acha eu não sei tem que ser mudada a característica de NCT NCT é um projeto de grupos né que tem uma uma vida de quatro anos né depois acaba isso isso mas aí acaba o CNPJ e fecha não sei se pode deve fechar CNPJ a ideia é que um mini ou esses projetos tem uma vida mais isso certamente mais estendida certamente eu acho que um ponto importante também é que tudo começa com um projeto né individual um pesquisador um grupo de pessoas de repente vira um laboratório e esse período de transição não se tem nenhuma forma de fazer isso é o caso do LINE o caso do LINE já não é mais um projeto isso que eu tentei passar porque é uma operação extremamente complexa e nós não temos a infraestrutura para fazer essa operação certo tá bom e mais algum ponto que vocês queiram levantar não então olha agradeço os bravos que ficaram aqui até bravos e bravas que ficaram aqui até o final agradeço a participação de vocês eu achei assim muito interessante a reunião aprendi muito gostei da ciência que foi apresentada e de fato eu gosto mais da ciência do que dos problemas por razões óbvias muito mais da ciência do que dos problemas mas enfim vamos pensar também em outras reuniões até com outros setores eu acho que assim SBPC e ABC tem podem fazer reuniões pelo menos eu penso assim que envolve basicamente questões interdisciplinares porque as questões disciplinares as sociedades científicas específicas podem se encarregar delas então a nossa missão é mais promover as reuniões interdisciplinares como foi essa com o mote dos grandes projetos de colaboração internacional então acho que seria interessante pensar em outros motes com outras áreas também a área de saúde é uma área que tem uns motes aí também de grandes equipamentos não necessariamente de colaboração internacional tem outros grandes centros aqui no Brasil que não tem até alguns foram convidados para cá mas disseram não, nós não estamos nessa de colaboração internacional o Sirius é um exemplo os caras me disseram isso consultei aí eles disseram não, acho que nós não nos enquadramos em grande colaboração internacional mas é um grande projeto tem o centro lá em Minas Gerais no centro de nanotecnologia lá também importante então tem vários centros aí que é bom a gente também ter uma ideia disso de como é que está indo isso são centros importantes alguns dos quais tem conexão com a indústria tem aquele cimento lá com nanotubos de carbono não é isso? em Minas Gerais já que fica um cimento mais resistente então tem coisas interessantes acontecendo no Brasil e talvez terminando com uma nota otimista é dizer o seguinte a gente aqui discute a falta de financiamento a miséria do país a desigualdade etc mas vocês veem que a ciência nos traz otimismo a ciência traz muda muda o ar muda o ar está sendo uma coisa bacana bacana está sendo feita aqui no país então é isso nós tivemos uma reunião lá com o pessoal do Sirius e o pessoal dos BRICS estava lá os outros países lá e o Sirius colocado como uma possibilidade de fazer cooperação internacional uma das grandes dificuldades você estava lá uma das grandes dificuldades que foi levantada pelo ROC foi exatamente a questão de como cobrar serviços que eles poderiam fazer extra Brasil quer dizer fora do Brasil a mesma coisa ocorreu na questão dos BRICS na China a China queria oferecer serviços para todos os países mas não havia um mecanismo tão claro de cobrança entre eles essa é uma dificuldade que existe na cooperação Luiz no dia 27 o vice-presidente da academia de ciência da China está vindo aqui a academia há alguma pauta preparada para isso? não tem pauta específica ainda porque como você pode imaginar eu estou vivendo de preparar coisas assim na última hora está certo? inclusive pareceres para artigos científicos de coisas assim porque está difícil bom artigos com deadline etc mas a pauta geral é discutir cooperação entre os países com participação da academia isso é que é importante esse é que é o diferencial está certo? é participação colaboração científica envolvendo as academias de ciência do Brasil e da China essa é a grande pauta eles estão com a pressão grande para que as organizações de ciência e tecnologia se filiem de alguma maneira ao Belt and Road pois é isso é outra história acho que isso é importante pensar nisso claro então a ABC foi convidada para isso a Tuas também Fiocruz também Fiocruz também é bom e eles estão com critério a ABC foi convidada para ser membro fundador fundadora não sei bem como é dessa organização uma organização internacional de ciência que eles estão fazendo e que vai ser uma outra organização porque já tem ICSO tem IAP tem Tuas eles estão fazendo uma outra e convidaram a Tuas para fazer parte dessa organização e o presidente da Academia de Ciências da China até mencionou que como a ITEA estava sendo deles ele seria o primeiro presidente e teria dois vice-presidentes um da Rússia e outro do Paquistão é real política quer dizer então entre os entre os membros fundadores então tem Brasil convidar a Academia Brasileira de Ciências para ser membro fundador convidar o INPE também para ser membro fundador mas o INPE tem problema o INPE é órgão do governo como é que não pode ser assim já foram até já houve até uma questão aí levantada no caso da Fiocruz mas a Academia Brasileira de Ciências não tem esse problema então eu discuti isso um pouco e disse o seguinte é meio curioso isso aí mas como é que eu vou dizer não vou dizer não não vou ser membro fundador tem que ir não dá tem que participar está certo então porque eles estão pegando vários países então na França pegaram o CNRS mas não pegaram a Academia de Ciências da França eu não entendo o critério está certo aí pegaram a Itália também pegaram acho o Conselho de Pesquisas aí o Holanda já pegaram a Academia de Ciências eu não sei bem qual o critério jogando a rede assim para ver o que é é eu acho que é isso eu acho que é isso eu não entendo bem agora eu vou lá na Xira participar dessa reunião me chamaram para dar uma palestra lá como é que é que note sei lá outubro em? outubro eu acho que vai ser novembro não me lembro se vai ser outubro acho que é novembro tem um outubro e novembro eu vou numa delas não sei eu vou numa eu vou em início de novembro início de novembro é isso aí eu vou estar lá vou estar lá seria importante a gente ver o que é que a gente já propõe com essa visita agora de 27 não, certamente ele vem cheio de eu recebi já um documento de quatro páginas sobre isso é bom em cima da Fiocruz é o pessoal está trabalhando isso então mas nós temos já uma proposta andando com a Academia de Ciências da China de colaboração científica e vários temas que foram acordados e a ideia é fazer dois temas por ano e ir fazendo workshops então esse ano é Ciências Espaciais que seria feito um workshop na China e outro é Ciências na Agricultura feito na Embrapa em Brasília até inicialmente a gente tinha proposto o contrário e eles disseram não Ciências na Agricultura nós queríamos fazer na Embrapa queríamos fazer no Brasil eles propuseram a troca certo comentário do Galvão o Galvão está coordenando essa parte de interação com a Academia de Ciências da China e o comentário dele foi interessante tem algo a ver com o que ele disse aqui ele disse assim a colaboração com a China na área de satélites está sendo puramente tecnológica técnica não está havendo colaboração em Ciências então ele ficou todo animado quando eu contatei sobre isso porque essa é a oportunidade de fazer colaboração com Ciências vamos ver se funciona e depois para os anos seguintes está na lista nanotecnologia biotecnologia tem assim vários temas mudanças climáticas isso foi proposto por eles mudanças climáticas eles estão interessados então tem uma lista de temas computação também é uma lista de temas que foi acordada nós temos colaboração com a China e também com a Índia Academia de Ciências da Índia eles estão sentindo a pressão do Trump eu acho que estão querendo diversificar é claro que é isso eles estão reagindo eles estão reagindo a questão do Trump é óbvio isso é isso mesmo Luiz só queria fazer uma observação mais geral quer dizer o Ministério de Ciências Tecnologia e Inovações e Comunicações ele tinha e teve aqui o Marcelo morado do CNPQ e teve o Andrei ontem mas hoje eu estava conversando com o Álvaro Prata e ele disse explicitamente que gostaria muito de ter o resultado dessa discussão para o Ministério que eu acho que é o nosso papel quer dizer a gente faz esse documento inicial circula e depois também transmitimos isso para o Ministério com essas grandes questões eu acho que no Conselho Nacional de Ciências eu acho que a gente deveria reforçar isso lá que é o órgão que tem que discutir isso tem grupo de trabalho para isso que devia aprofundar essa questão e eu acho que o Ministério tem instrumentos também porque aqui a gente faz a coisa como fizemos aqui com certas dificuldades e lacunas convidando as pessoas às vezes com dificuldade não identificamos certamente nem todos os grupos mas acho que o Ministério tinha de ter a obrigação de ter isso como quadro eu acho que tem o CGE por exemplo que é um organismo de estudos do Ministério que pode evidentemente traçar um panorama um quadro dessas grandes projetos de colaboração que a gente tem e a gente não colocou aqui por exemplo tem muitas colaborações que não envolvem como a gente não levou em conta aqui que tem equipamento mas na área de antropologia nas áreas sociais também tem muita cooperação que é importante a gente discuti-las de uma maneira integrada é claro que tem as diferenças eu acho que aqui acho que deu um panorama muito significativo mas certamente algumas coisas nos escaparam que é aí por causa das limitações mas eu acho que a gente devia insistir que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações que talvez no próximo governo diminua um pouco a sigla eu espero que ele cuide melhor daquilo que é a ciência brasileira esse quadro aqui mostrou que a gente tem um potencial muito grande e que o recurso e outra outra conta importante eu acho é que o recurso eu estava fazendo uma conta aqui rapidinho depois a gente vai fazer direitinho mas o recurso todo envolvido pelos projetos aqui por ano é relativamente muito pequeno perto desse congelamento da FINEP que é de 5 bi esse ano esses recursos todos que nós estamos falando aqui nem discutindo se é adequado se é 2 se é 1 se é 4 se a gente negocia internacionalmente o que a gente tem que fazer evidentemente mas tudo isso somado é pouco é muito pouco diante do que a gente está sentindo no orçamento do ano que vem então eu acho que a gente não perder de vista porque as vezes a gente fica com essa escala a gente está tão acostumado com a escala miudinha que a gente fica achando e a gente não entrar numa luta as vezes fratricida entre nós não ele vai ter eu não vou ter e eu acho que a gente entender acho que essa oportunidade da gente entender o que os outros estão fazendo e criar ligações eu acho que é fundamental eu acho que essa experiência de fato a gente tem de repetir e continuar com ela então eu acho que é isso sobre a China você sabe que eu não sei quando estou negociando com ele mas você viaja para a China eles pagam tudo passagem avião e tudo porque eles estão sabendo que o Brasil não está com muito dinheiro e eles estão ansiosos para ter adesão então eles pagam tudo e pagam bem assim no avião você vai confortável executiva é isso aí é isso aí tem que ser pois é outra coisa eu acho que podia parar de gravar só isso para de gravar agora é complicado você quando vai assinar e discutir alguma coisa se você é do governo você é impago pelo